Boa tarde a todos e todas, mais uma vez, dando continuidade a uma formação do curso de Defensoras e Defensores Populares, recebendo hoje a nossa colega Camille Galves, Defensora Pública da Comarca de Alarminhas, uma colega extremamente atuante, extremamente comprometida com o trabalho que se expõe a fazer. O tema de hoje é um tema muito importante e complexo e com certeza também ele vai, de alguma forma, tornar mais palatado, mais acessível. Eu só vou falar aqui sobre saúde, sobre os fundos, parte administrativa, parte judicial e, dentre esse tema, haverá também desdobramentos que também ele vai nos proporcionar. Então, espero que vocês aproveitem. Agradeço a equipe da EVEP e a Camille por ter aceitado esse convite, de compartilhar seu conhecimento conosco. Para mim, eu tive muita alegria vê-la brilhando cada vez mais por onde passa, em Serrinha, agora em Alarminhas. Enfim, é uma das colegas que nos orgulham muito da sua atuação e fez o seu comprometimento com os usuários do serviço da Defensoria Pública e, de alguma forma, repercutindo o trabalho da Defensoria. Então, muito obrigado, Camille. Seja bem-vinda. Boa aula. Aproveitem essa oportunidade de ouro. Camille tem muito conhecimento em todas as áreas, em várias áreas, consideração familiar, enfim, várias aulas aí que a gente vai depois usufruir desse conhecimento do nosso próprio. Então, é isso, gente. Seja bem-vinda, Camille. Boa aula. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, meu querido Cléris. Então, a qual eu cumprimento a Defensoria como um todo, não só a Escola Superior, porque acho que você representa muito bem, né, a nossa camisa da Defensoria. Então, cumprimento, na verdade, a Defensoria inteira, todas as estruturas, servidores e defensores, todo mundo que compõe. Eu realmente dou um boa tarde em seu nome, porque desde o dia em que eu te conheci, eu já deixei isso claro, né, eu tenho um grande apreço pela pessoa Cléris, então, não só pelo defensor, né, mas pela pessoa, porque por onde você passa, você deixa claro a luz que é, né, essa necessidade da alma de ajudar o outro, de acolher a dor do outro e de não olhar apenas para si, né. Então, eu deixo aqui realmente meu boa tarde e o meu grande carinho, sinta-se abraçado e deixo aqui um boa tarde para todos vocês, futuros defensores e defensoras populares. Dizer que é uma grande honra eu estar aqui hoje. Normalmente, eu estou no lugar de vocês, porque eu gosto muito de aprender, acho que tenho pouco a passar, né, meus conhecimentos ainda são muito pequenos, então, eu gosto de estar sempre onde vocês estão, que é aprendendo, né, vários mestres passam em minha vida e sempre deixam algum ensinamento. Então, hoje, já que eu recebi esse convite, vou tentar fazer jus a ele. É um tema realmente com muito conteúdo, mas eu tentei focar naquilo que mais abrange em toda a sociedade como um todo, né. Obrigada, Raquel. Uma ótima tarde para todos nós. O tema principal que eu quero focar para vocês hoje é o medicamento e a regulação, que são os pontos hoje que a gente mais trabalha. E conforme a gente vê que sobra um tempo, às vezes, no final, a gente adentra em alguma outra questão que vocês queiram saber, que às vezes eu não trouxe, mas eu tentei fazer aí, dentro dos slides, o máximo de tópicos possíveis para que a gente possa abranger essa situação sobre a saúde no Brasil. Vou falar primeiro da parte administrativa, então, quais órgãos vocês procurarem, como funciona cada relação de remédios, onde vocês procuram ser município, ser estado, ser união. Depois, a gente entra nas questões judiciais, que são aqueles remédios que a gente não consegue de forma administrativa e que, portanto, precisam da atuação, por exemplo, da defensoria pública para a aquisição desses remédios. E depois a gente fala também um pouquinho sobre a central de regulação. Vou falar tudo de uma maneira muito clara, de uma maneira bem simples, básica, para que seja a linguagem de todos nós, mas se mesmo assim vocês acharem que está ficando difícil, que a compreensão não está clara, vocês chamem aqui, que a gente retorna a explicação, retorna o slide e a gente vai fazendo um bate-papo bem bacana. Eu quero que vocês se sintam à vontade, se precisar interromper ou se quiser finalizar a parte administrativa, depois a gente abre, o que vocês precisarem, tá bom? Eu vou pôr aqui os slides e infelizmente eu não vou ver vocês, mas nossas colegas aqui da SDP vai estar ajudando, então se vocês colocarem alguma coisa no chat ou se quiserem erguer a mãozinha e eu não ver, vocês podem me chamar aqui pelo foninho, tá? Que aí eu escuto, eu paro também e a gente começa. Deixa eu só colocar aqui então a apresentação. Bom, ah, consigo ver vocês? Vocês ficaram do meu ladinho aqui da maneira que eu coloquei, que bom, assim também não me sinto sozinha, porque esse negócio de falar por tela às vezes a gente sente um pouco sozinha, um pouco estranha, mas eu vendo vocês me sinto mais acolhida. Apresentar direito também meu nome, né, que eu não me apresentei, eu me chamo Camille, Camille Costa Alves. Aprendi isso com a nossa ex-ouvidora, que tem que trazer sobrenome, porque a gente nunca vem sozinha, vem uma reis. Depois que eu aprendi isso com ela e dali comecei os meus estudos de constelação e eu realmente compreendi que nunca estão sozinhas. Então hoje eu não estou aqui apenas como Camille, eu estou aqui com a minha ancestralidade toda em peso, na qual uma parte dela é representada por mim, né? Hoje atualmente sou defensora pública na comarca de Alagoinhas, atuo na área de saúde, que na verdade é fazenda pública, então todas as demandas que envolvem fazenda pública que eu estou presente. E também áreas de família, área cível, consumidor, tudo que é não penal, eu atuo aqui em Alagoinhas com muito amor e muito orgulho. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar das demandas de saúde, né, para o curso de defensores e defensoras populares, aqui realizado pela Escola Superior da Defensoria do Estado da Bahia. E o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é um conhecimento bem básico do direito saúde, né? Para que a gente possa entender que quando a gente fala de saúde não é algo que é, vamos dizer assim, uma caridade do Estado. Não, é um direito nosso e um dever do Estado. Então eu queria trazer isso para vocês, para que vocês possam ter esse conhecimento, que dentro da nossa Constituição Federal, que é a lei básica que rege todo o nosso sistema jurídico, a nossa lei maior, que não pode ser contrariada, e temos também as nossas leis ordinárias ou complementares, que são aquelas que trazem a complementação dos direitos que já estão previdos na Constituição Federal. E quando a gente fala de saúde, a gente fala de direito em todos os, em todas as leis do ordenamento, dentro da Constituição Federal, no qual eu trouxe dois artigos que são básicos, mas há vários outros, que é o 196 e o 233, e temos a lei federal, que é quem traz a lei do SUS, né, que rege o direito de saúde, que complementa a parte básica da Constituição Federal através da lei 8080, de 1990. Feita, inclusive, logo em seguida, a promulgação da nossa Constituição. Tamanha a importância que é o direito de saúde. E o que eu trouxe de básico, assim, para vocês entenderem, para gravar no coraçãozinho, é que é um direito de todos e um dever do Estado. Então o que significa isso? Não importa a classe, não importa a origem, não importa a condição financeira, direito à saúde é direito de todos, todos têm acesso ao SUS. Ao SUS você não precisa ser só uma pessoa hipossuficiente economicamente para ter acesso, ele é um direito de todos. E por que que o SUS foi criado, ou direito à saúde, de uma forma pública e gratuita? Para que todos tivessem igualdade nessa área, porque aqueles que têm condições de pagar um hospital particular não é para todos. Então, pensando assim, é que se criou essa rede pública. Por isso a importância do SUS, que estivemos aí numa grande onda, inclusive, de exclusão do SUS, isso, na verdade, é excluir o direito de todos nós. Os Estados Unidos, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, não tem SUS. Então, ou as pessoas pagam plano de saúde, ou pagam hospital particular, ou morrem. Eles não têm todo um trabalho como existem aqui no Brasil. E olha a importância hoje que é o SUS, né? Porque nós estamos aí em quase 190 milhões de brasileiros, a grande maioria pode colocar que utiliza o SUS. Então, imagina o caos que seria a exclusão do SUS, como alguns pedem. Então, essa é a tamanha da importância, um direito nosso e um dever do Estado. Quando a gente fala em dever do Estado, agloba muita coisa. Agloba, inclusive, a aquisição de remédios, consultas médicas, mas também a garantia de políticas públicas, sociais e econômicas na área da saúde, como foi, por exemplo, com as nossas vacinas. Quem conseguiu veio diretamente do poder público. Então, é um dever que abrange muita coisa, como saneamento básico, como a limpeza, né? Tudo, tudo agloba a saúde. Quando a gente fala, inclusive, que é saneamento básico, é quase que parecido com saúde. E tudo que está dentro de um saneamento básico faz parte do nosso direito de saúde. Então, esse dever do Estado, ele é muito abrangente, apesar da gente entender que seria só o básico remédio, como consultas médicas, cirurgias. Não, é algo muito amplo mesmo. Tudo envolve saúde, porque envolve a nossa qualidade de vida. Então, eles têm que fazer essas políticas públicas para que possa reduzir, como diz a Constituição, risco de doenças e demais agravos. E é um acesso universal e igualitário. Universal, porque, como falei para vocês, não importa a raça, não importa a cor, não importa a condição financeira. Se você precisar, você tem a rede pública para te ajudar, ok? E igualitário, também, dentro de tudo isso que a gente já falou, né? Ele não escolhe quem vai ser, quem vai adquirir os serviços públicos. Ele é um acesso igualitário e universal a todos nós. Passando dessa primeira noção básica de saúde, só porque eu queria realmente que vocês entendessem que é muito amplo, perto do que a gente comenta às vezes, é o direito de saúde na esfera administrativa. O que significa isso? Nesse primeiro ponto, o que eu quero mostrar para vocês é como acessar as redes públicas para aquisição de remédios, remédios, de regulação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente na parte dele. Mas eu vou tentar nortear vocês, para que vocês possam ter esse conhecimento e nortear os demais ao seu redor. Qual órgão eu procuro quando eu estiver precisando de um remédio? Quem que, na verdade, deve conceder esse remédio para mim? E quando eu falo de esfera administrativa, a aquisição de remédios na área da saúde, nos pleitos administrativos, ele tem um único requisito, que são remédios listados no SUS e que tem um registro na Anvisa. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, todos os remédios listados no SUS e com registro na Anvisa. Existe uma lista que é chamada de Renane, que às vezes muitos já ouviram falar, mas às vezes não sabem o que significa. Ela é uma relação nacional de medicamentos essenciais. Nesta lista, encontram-se todos os remédios que têm registro na Anvisa e que são concedidos na lista do SUS. Esses remédios vocês conseguem na esfera administrativa. É muito ampla essa lista, portanto, eu nem vou me atrever a adentrar em algum remédio aqui, porque é muito grande a lista. Mas ela é de fácil acesso, se vocês jogarem no Google o remédio e SUS já vai dar se sai ou não. Se vocês entrarem hoje no site da CESAB, que é a Secretaria de Saúde aqui da Bahia, vocês vão conseguir também fazer uma pesquisa lá se o remédio encontra-se na lista do SUS ou não. Então, é algo fácil de procurar nessa lista. Então, todos os remédios que tiver previsão no SUS e tiver registro na Anvisa, vocês vão conseguir de forma administrativa. E mais para frente eu vou explicar para vocês o porquê. Por que tem que ter o registro na Anvisa, o porquê que não são todos que estão listados no SUS, tá? Mas vamos colocar nessa primeira categoria primeiro para ficar tudo de uma forma didática. Dentro da lista do SUS e que tem registro, eles dividem em três espécies os medicamentos. Medicamentos de componente básico, componente especializado e componente estratégico. Calma, não se assustem que é algo fácil de entender, apesar dos nomes assustarem. Vai realmente, conforme vocês vão ver quando eu trazer o conceito, a nossa necessidade. Conforme a necessidade da população foi colocada dentro desses componentes, tá? Então, vamos para o primeiro, que é o componente básico. O que significa componente básico? Dentro da saúde é chamado de SEBAF. Então, às vezes pode ser que vocês conversem com alguém ali da saúde que coloca essa sigla para vocês. Por isso que eu trouxe, porque é tão natural para eles utilizarem siglas, que eu coloquei a sigla aqui para que vocês tivessem conhecimento. Componente básico da assistência farmacêutica. O que que são isso? São aqueles medicamentos básicos que todos nós precisamos. Não tem complexidade na sua aquisição, não tem complexidade na sua utilização, por isso é chamado de básico. O componente do medicamento é básico, é uma utilização de todos. Então, não há muita complexidade na sua aquisição. Medicamento básico, doenças de alta prevalência que acometem a população e que necessitam de cuidados de baixa complexidade tecnológica. O elenco do SEBAF é suficiente para a maioria dos problemas de saúde da população. Então, quando vocês forem na lista do Rename, na qual vai estar dividido lá componente básico, especializado, estratégico, vocês vão ver que a grande maioria dos remédios que a gente precisa tem nessa lista do SEBAF. Ah, e aonde que eu consigo isso, Camille? Faço nas farmácias das unidades básicas de saúde. Então, é só você ir para um posto de saúde na unidade básica da sua cidade, seja em Salvador ou seja no interior da Bahia. Você vai levar o seu relatório médico, no qual vai estar feito a prescrição do medicamento, vai entregar na farmácia e às vezes eles já te entregam ali mesmo. Salvo se não tiver, se tiver com problema no fornecimento, algumas coisinhas mais burocráticas. Mas se não, são remédios básicos que você pode orientar todos os demais a procurarem essa farmácia, né, apresentar a prescrição médica e, enfim, vai conseguir esses medicamentos. Então, é algo realmente bem tranquilo, por isso, componente básico. Quando a gente passa já para o DMAIS, que também trouxe a sigla, que é a sigla CEAF, é o componente especializado da assistência farmacêutica. Tanto esse especializado, quanto o próximo, o estratégico, são remédios que existem uma alta complexidade, tanto na sua aquisição, quanto na sua utilização. Por isso que ela exige alguns requisitos a mais. Quando eu falei do básico, ele só precisa da prescrição médica. Mas quando eu falo de especializado estratégico, eu preciso de um acompanhamento. Então, é preciso um relatório que você vai levar e também você vai ter que se inscrever, na qual eu vou trazer para vocês os próximos documentos, na qual você vai ter que preencher nas secretarias para poder conseguir esses remédios. Então, aqui eu trouxe o acesso a esses medicamentos, já se dá no SUS. Lembrando que no anterior é a secretaria municipal que concede, porque ele é básico. Tanto farmácias populares, que às vezes a gente consegue também, como a própria secretaria municipal. Basta a prescrição. Já aqui, a gente já vai entrar na lista do SUS, que já são remédios de nível ambulatorial. O que é nível ambulatorial? Não precisa do internamento para ajudar aquela pessoa, mas precisa de um cuidado maior. Precisa de uma atenção maior. São remédios, às vezes, de altas doses por vários meses, ou que exigem, às vezes, um acompanhamento. Por isso, ele é especializado, tá bom? Ele é, ele... São remédios que garantem um tratamento medicamentoso e de forma integral para o paciente. Então, para isso, para que vocês tenham acesso a esses remédios, é preciso ir na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, tá? Já não é mais um município como a gente viu. A gente já vai para o Estado da Bahia e se dá nas unidades de dispensação. O que são unidades de dispensações? São unidades referências em Salvador, que é como vocês conhecem. Ah, unidade de referência em Salvador ou núcleo regional de saúde. Essas são as chamadas unidades de dispensação, ou seja, que tem para dispensar para você aquele remédio. Só que ele não é... A aquisição dele não é tão simples quanto a municipal, tá? Você vai precisar fazer um cadastro na Secretaria do Estado. Nesse cadastro tem uma relação de documentos que eu trouxe aqui para vocês, que eles vão pedir para vocês apresentarem, tá? Então, voltando. Temos componente básico, Secretaria Municipal. Basta ir na farmácia das unidades básicas. Quando eu já falo da parte de componentes especializados, eu já falo de Secretaria do Estado, porque aí eu já vou entrar no SUS. E aí nós vamos conseguir esses remédios nas unidades de referência em Salvador ou núcleo regional de saúde no interior do Estado, certo? Chegando lá, o que você vai fazer? Você vai fazer um cadastramento desse componente. Então, você vai comparecer nessas unidades com os seguintes documentos. Cópia do seu documento de identidade, o famoso RG. Cópia do CPF. Cópia de comprovante de residência, que são os nossos documentos básicos. E aqui, agora, o cópia do cartão do SUS, né? Que você precisa provar que você é um usuário do SUS. E aqui é que vem os requisitos um pouco mais específicos. Exames exigidos. Então, todos aqueles exames que você já realizou que comprovam a sua doença, você leva também. Ou se é o caso da realização de um exame na saúde pública. Precisa levar a receita médica. Na verdade, a receita médica, ela é em todos os lugares. Tanto na municipal, quanto nessa. Sempre que você vai fazer um pedido, você não vai por livre e espontânea vontade. Porque ninguém pode se automedicar. Então, você sempre tem que ter em mãos a receita médica. Além da receita médica pedindo determinado remédio, vamos supor, o xarelto, por exemplo, você tem que ter também um relatório médico. São coisas diferentes. Quando eu falo receita, eu só tenho a prescrição do remédio, miligramas, caixas, forma de ser utilizadas. Quando eu falo relatório médico, eu tenho uma descrição pormenorizada do médico que me acompanha, descrevendo qual é a doença que me acomete. Vai trazer o SID, vai trazer qual é o problema, às vezes traz o tempo em que já está em tratamento, traz mais informações sobre aquele paciente. Além desses, que normalmente são os que a gente sempre tem em mãos, que são mais tranquilos, existe também o laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamentos, que é o famoso LMI. Esse laudo, ele é adquirido na própria unidade básica. Não é nós que preenchemos, é o médico de vocês que empreende. É um laudo bem, como que eu vou dizer assim, bem simples, mas ao mesmo tempo puramente médico. Porque ele vai descrever todos os dados pessoais de vocês e vai colocar lá a dose do remédio, quantas caixas, em quantos meses. É uma forma que o Estado tem de saber por quanto tempo aquele paciente vai se utilizar daquele remédio, quantas caixas são necessárias, até mesmo por causa do fornecimento desses remédios. Porque apesar da gente ter o direito de receber esses remédios, a gente sabe que nem sempre tem a pronta entrega. Que às vezes é preciso fazer o pedido, às vezes acaba. Então é através desse relatório, desse laudo, é que ele sabe o que a pessoa precisa e assim eles fazem uma estimativa administrativa para manter aquele remédio. Por isso que ele é importante. E não é preenchido por nós, tá? Lembre-se que é sempre preenchido pelo seu médico. E o termo de esclarecimento e responsabilidade, que também é um termo assinado pelo médico, e por vocês, que é o usuário, que vai trazer a doença, o medicamento. Também é um termo simples, mas que também é necessário na esfera administrativa. Algumas pessoas, às vezes, chegam assim para mim, ah, doutora, mas é tanta burocracia. Mas não é uma questão só de burocracia neste quesito. É uma questão de que são muitos usuários do SUS. Então se a saúde, ela não precaver a quantidade que vai ser concedida de remédio aquele mês, iria virar um caos. Então esses laudos são uma forma que eles têm de manter o estoque do seu remédio. Por isso a importância. Eu sei que às vezes a gente queria que tudo fosse muito simples, mas infelizmente, onde tem muito usuário e onde tem o poder público, temos sim essa burocracia. Então são quesitos que vão ser exigidos na hora, mas que são simples, não tem uma complexidade, não. É que às vezes a gente pode ter uma certa dificuldade de ter um retorno com o médico, por exemplo. O que às vezes não daria para preencher esse laudo. Mas os médicos também já estão acostumados a preencher esses tipos de papéis, porque eles lidam com isso. Então, para conseguir, é preciso esse cadastro em relação a esses documentos. E o cadastro é uma vez só. Uma vez que você já se cadastra, depois você só vai fazendo a manutenção dele. Ou seja, você só vai enviando a nova receita médica, só vai incluindo ali o relatório. Você não vai precisar fazer toda vez o cadastro novo. Já vai ficar salvo em você, tá bom? E aqui a gente vai para a última categoria de remédios, que é chamada de componente estratégico, a famosa CESAF. Componente estratégico da assistência farmacêutica. Destinam-se ao tratamento de um grupo de agravos específicos, agudos ou crônicos, contemplados em programas estratégicos do Ministério da Saúde. O acesso a esses medicamentos se dá através de solicitações mensais do município ao núcleo regional de saúde. O que é o núcleo? O mesmo lugar onde você vai no anterior, no especializado. É no núcleo de saúde que você vai procurar regional, que você vai procurar também conseguir esse remédio. São aqueles remédios, por exemplo, num tratamento muito específico, vamos dizer, de câncer. Que devido a químio, a rádio, você precisa de alguns remédios muito caros, ou alguns remédios de difícil acesso. Ele é chamado de um componente estratégico. Não é todo mundo que precisa. A sua aquisição e a sua necessidade não é tão grande quanto o especializado, mas ele exige um cuidado muito grande por causa das contraindicações. Por isso que, se você precisar de algum remédio na qual ele é esporádico em questão, assim, das pessoas, mas que tem uma complexidade muito grande, provavelmente vai se incluir nessa lista. Ela é uma lista um pouco mais restrita, porque são remédios que têm contraindicações muito altas, que podem gerar sequelas mais altas. Por isso, você vai ter que levar o relatório mensal. A aquisição dele depende da comprovação com o seu médico da necessidade da continuação dele. São remédios que, normalmente, a gente toma uma vez e pronto. Essas injeções, por exemplo, que a gente tem no olho para pessoas que têm diabetes. Antes delas passarem por uma cirurgia, verificar, na verdade, a necessidade de uma cirurgia, muitas utilizam essas injeções nos olhos como uma forma de reduzir os danos causados pela diabetes e, assim, prevenir uma cirurgia. E aí, para isso, pode conseguir esses remédios nesse local, na qual, nesse núcleo regional, quando você fazer o pedido, eles vão querer saber todo o trabalho que vai ser feito com o médico. Quem é o acompanhamento? Como que vai se dar? Quem vai retirar esse remédio da injeção mesmo? Não é entregue direto nas mãos do paciente, é entregue para o médico, porque só pode fazer a aplicação com uma equipe médica especializada. Então, esse núcleo já é um núcleo um pouco mais complexo. Mas, volta a dizer, tem dúvida de qual remédio o seu se coloca? Joga no Google, tá? Super fácil de procurar ou entra no próprio site da CESAB e eu coloquei aqui, depois eu vou passar para a Cléris, esses slides que eu coloquei, eu transformei eles em PDF e vou passar para a Cléris e depois divulgar para vocês. Para que vocês possam ter todos esses resuminhos e lá eu coloquei o site da CESAB. O link que eu coloquei lá já vai abrir direto no link onde você faz a pesquisa sobre se o remédio está incluso na lista do SUS ou não. E teve dúvida também, só ir direto para um núcleo e perguntar, olha, estou com uma receita dessa, o que você me orienta? Eles vão te falar, olha, esse remédio está no componente básico, basta a senhora ir para uma farmácia. Ah, não, esse remédio aqui já é um pouco mais complexo, eu preciso que a senhora faça um cadastro. Então, qualquer dúvida, vocês podem ir. Essa parte administrativa, a defensoria propriamente dita, não atua com vocês, porque é uma atuação do nosso assistido, na qual vocês vão fazer essa procura. Ah, Camila, eu tive problema, eu fui lá, estavam fornecendo um mês, mas depois pararam de fornecer e também não me respondem. aí a defensoria pública vai ajudar vocês, tá? Mas a parte de vocês fazerem o cadastro, a parte de vocês procurarem esses órgãos, essa é uma atuação do paciente. Tendo problema na aquisição, aí vocês vão procurar a defensoria pública. Nessa parte administrativa, como é que eu trabalho? No caso, por exemplo, de você me procurar, porque você vinha recebendo um remédio, e de repente parou, tem dois meses que o remédio não é entregue para você. E nesses dois meses, eles disseram que estão com problema no fornecimento e não sabem quando vão receber. Portanto, a defensoria precisa atuar. Numa primeira mão, eu sempre envio um ofício para a secretaria. Se for municipal, eu vou enfiar para a CESAR, que é a Secretaria de Saúde daqui de Alagoinhas, por exemplo. Se for estadual, eu vou conversar com a CESAR. Se não for por ofício, também tem um canal de comunicações via telefone. Nesse ofício, ou canal via telefone, eu vou perguntar para ele o porquê que esse remédio não está sendo fornecido. Eu vou pedir para ele uma justificativa da não aquisição por parte do paciente. E também, qual a expectativa de entrega desse remédio para vocês. Se eu achar que a resposta é satisfatória, eu vou falar para o assistido. Olha, houve um problema no fornecimento, mas já foi resolvido e a entrega se dará até o dia 30 desse mês. Se eu verificar que pela resposta dele não foi satisfatório, ou seja, não há uma previsão da entrega, houve um problema de fornecedor, ou acabou a licitação, não houve nova licitação, está com problema na licitação, ou seja, demandas que vão me exigir um longo prazo, aí eu já vou precisar ajuizar uma ação. Por isso a importância sempre da gente fazer essa comunicação com a rede. Porque às vezes eu resolvo muitas coisas diretamente com a rede. Muitas pessoas, por exemplo, não conseguem marcar um... Desculpa, marcar um exame médico ou uma consulta médica. Eu oficio a Secretaria de Saúde e solicito, Beltrano de tal, precisa do exame tal, por que não está conseguindo. A CESAL normalmente já marca o agendamento para essa pessoa. Ou me justifica, olha, porque estamos sem geriatra da cidade, estamos sem ginecologista na cidade. Ela me justifica por quê? E com base nessa justificativa, é que eu vou ver como instituição pública, como que eu posso atuar. Se eu vou permanecer na esfera administrativa, ou se eu vou precisar ajuizar uma ação. Por isso a importância da articulação com a rede. E por isso também a importância da gente manter mais um contato pessoal. Como defensora em Alagoinhas, por exemplo, eu tenho contato de quase todos os núcleos e secretários daqui. Por quê? Porque a gente está sempre se apoiando. Às vezes eles precisam de algo. Olha, doutora, como é que eu poderia fazer um termo tal coisa? Eu vou lá e faço orientação jurídica deles. Olha, faz desse jeito, eu tenho um modelo aqui. Por quê? Porque eu mantendo esse núcleo aberto, eu mantenho uma boa conversa. Então, ali pelos bastidores, às vezes eu já consigo resolver sem precisar ficar entrando na burocracia, sem precisar... Por quê? Porque eu prezo pela agilidade e pela celeridade da resposta para o nosso assistido. E a demanda de saúde é uma demanda que não pode ter longo lapso temporal. Então, eu prezo por essa conversa com a rede. Por isso que é sempre bom. Eu tenho alguns assistidos que acabam sendo um pouco temperamentais com a Secretaria de Saúde. Acabam efetuando discussões, efetuando palavras de baixo calão e isso acaba, eu verifico, que prejudica um pouco. Então, também já oriento vocês aqui que sempre que vocês forem orientar alguém da demanda de saúde, que eles tenham também esse respeito na conversa com a Secretaria. Porque, às vezes, pode parecer má vontade, às vezes pode parecer ah, mas é um direito meu e eu não consigo. Mas as pessoas que estão trabalhando ali, elas não estão negando para você por má vontade. Elas estão negando com certeza por falta de verbo, falta de licitação, falta de fornecimento. Então, é necessário, também, que por parte das pessoas que procuram as redes públicas tenham esse respeito mútuo entre as partes. Para que, de uma forma harmoniosa, a gente possa resolver da melhor maneira. Eu acho que, agora, o próximo slide, eu já vou entrar na área jurídica. É, então, se vocês quiserem fazer perguntas em relação à parte administrativa, fiquem à vontade. Senão, a gente parte para o judicial, que também é um pouco mais polêmico. Vamos lá, Raquel, pode falar que eu vi que você ergueu a mãozinha. Boa tarde, novamente, porque algumas pessoas entraram depois. Doutora, além de eu fazer parte da UBM, que é a qual eu estou colocando para fazer esse curso, estou como presidente do núcleo da UBM em Cajazeiras, também faço parte, estou como presidente, até agora, final de dezembro, do Conselho Distrital de Saúde de Cajazeiras. Então, dizendo isso, eu estou dizendo tudo que essa está me trazendo um prato cheio, né? Para mim, essa aula hoje é fundamental. Uma coisa que aconteceu nesses últimos dias, fralda geriátrica, né? Aí, a gente está assim, a gente está simplesmente, a gente, como a senhora acabou de falar, a questão do funcionário, a gente sabe que a coordenadora do distrito não tem culpa, que o funcionário da unidade não tem culpa, mas está indo além do que a gente pode esperar, quer dizer, a gente, o usuário, né? Então, assim, cálcio tem muitos meses, eu falo cálcio porque é um remédio que eu tomo, né? E é mais caro. Então, muitos meses que a unidade de saúde básica não tem. Então, agora, eu já sei qual o caminho, né? Porque a gente liga para a prefeitura, manda ofício para o conselho municipal, mas, infelizmente, não tem nenhum retorno, né? E agora, a senhora está me dando o caminho certinho de como fazer. Acho que existe situações que é intolerável, né? A pessoa que precisa de fralda geriátrica não tem condição, isso eu acho que a mídia está mostrando aí todo dia, né? Porque o negócio está tão extremo que a mídia está mostrando, mas a gente precisa ainda divulgar, né? E é esse intuito do nosso curso é saber, aprender com vocês, né? Defensores que estão nos trazendo e, para mim, hoje, principalmente, quando a senhora trouxe aí os três setores, é fundamental. e eu já vou, assim que acabar a reunião, sexta-feira, eu vou ter reunião com o conselho, né? É a primeira sexta-feira do mês, já vou levar para eles e, dependendo disso, na segunda-feira, eu vou estar já fazendo um ofício para encaminhar o que eu tenho aqui de mais de oito meses solicitando algumas medicações de algumas unidades. É nada. Primeiro, que responsabilidade é minha, hein, Raquel? Porque quem deveria estar aprendendo aqui deveria ser eu, porque você é quem está com essa prática toda na parte administrativa da saúde. Inclusive, se eu falei algo errado que na prática não escondiz, por favor, você fique à vontade aí para somar para os colegas e me corrigir, certo? Mas o problema de fralda, Raquel, você trouxe um tópico que realmente tem sido uma vergonha, vamos dizer assim, no Brasil todo. Aqui em Alagoinhas, a gente não consegue fralda geriátrica, porque os lares que existem aqui, eles são, na verdade, beneficentes, não existe um serviço público de larvidoso. E como eles recebem o LOAS, a secretaria daqui entende que não tem que conceder mais nada, porque eles já se mantêm com o benefício assistencial, que é o LOAS, e, portanto, não concede fralda geriátrica. E, assim, o gasto por dia juntando esses oito é coisa, assim, de umas 500 fraldas diárias. É muita coisa para ser mantida de forma beneficente. a gente começou a mexer agora com largos e idosos e eu vou ter que levar isso para o Estado, porque nem pelo SUS eles estão conseguindo. E qual foi o principal argumento que eles me trouxeram? Ah, mas é muito se a gente for conceder fralda geriátrica, a gente vai falir como um todo. mas é um direito nosso. Então, é aí onde entra, inclusive, a judicialização, né? Se não está conseguindo de forma administrativa, mesmo sendo um direito que está dentro do SUS, remédio listado, com registro e tudo mais, uma concessão de coisas básicas como a fralda, gases e tudo mais, a gente judicializa, sim. E a judicialização sempre é concedida porque é um direito básico que não tem complexidade alguma. Então, normalmente, já por liminar, a gente consegue. E se não tiver no Estado essa fralda, ah, acabou, estamos com problemas no fornecimento, a gente pede bloqueio de verbas públicas, como vocês vão ver mais para frente. A demanda de saúde, se você não consegue numa primeira mão que é administrativa, tem todo o judiciário para te dar o suporte. E a fralda, realmente, Raquel, é um caso muito absurdo que acontece, mas que tem. Que bom ter somado com você e espero que dê certo. Caso você não consiga, procure a defensoria pública mais próxima a você, que ela vai te dar esse suporte de forma judiciária. Tá bom? Angela Santos, eu vi que deixou uma pergunta aqui também. Nos casos de falta de especialistas no município, qual a orientação? Tudo vai depender um pouco da sua urgência, tá, Angela? Se for uma demanda urgente, por exemplo, nós podemos judicializar. Se não, a gente vai pedir o encaminhamento para a unidade básica mais próxima, tá? Então, vai depender, tudo depende do seu relatório, do seu pedido. Se não tem especialista aqui em Alagoinhas, a gente tem que enviar para Salvador, tá? Então, às vezes, a gente faz esse contato direto com a secretaria, de qual especialista, como fazer esse encaminhamento, tendo em vista que aqui não tem. Todo um trabalho da rede do SUS articulada, uma rede articulada. Ela não abrange apenas o seu município, ela abrange como um todo. Então, na falta de especialista, essas secretarias podem te apoiar. Se não for o caso, não, não tem como, a gente não encaminha, não tem ambulância, ou não concede carro, ou não consegue encaminhar, porque nenhum médico tem vaga, seja o que for, aí você procura a defensoria, porque aí nós vamos analisar a possibilidade do ajuizamento de uma ação. Claro que o ajuizamento de uma ação, ela gera custos, tá? Então, tudo vai depender da complexidade do seu especialista, vai depender da urgência, da necessidade desse especialista, tá bom? Para que melhor a gente possa ajudar vocês. Mas, infelizmente, a falta de especialidade aqui em Alagoinhas é uma grande realidade. E que, às vezes, nos faz ter que fazer esse pedido, mas a gente não costuma ter problema com eles por causa disso, desse bom trabalho em conjunto. Pode falar, Raquel. Deixa eu tirar uma dúvida. A gente precisa saber, a gente tem que perguntar, né? Aqui em Cajazeiras, nós temos hoje dois grandes hospitais, lutas da comunidade que a gente conseguiu. Primeiro foi o Eládio, a gente conseguiu a construção. Agora, a prefeitura, há três anos atrás, a prefeitura construiu o municipal, né? Nós estamos nesse miolo aqui. Mas, só que devido à Covid, o prefeito fechou o municipal para a Covid, né? Que era tudo, era emergência e tudo. E aí, fechou o hospital só atendimento através de regulação. E era Covid e regulação. Quando foi, um mês depois, ano passado, fecharam também o Eládio, o estádio fechou o Eládio. Nós estamos em uma briga aqui que nós só temos uma unidade de saúde, né? Eu fui convocada, né? Com algumas lideranças para a gente fazer um movimento. Eu queria fazer uma audiência pública. Não aceitaram. Hoje, nós só temos uma unidade de emergência que se chama Unidade de Emergência Cajazeira 8, que, por sinal, está em reforma. A gestora se vira nos 30. Mas, a grande complexidade não tem condição de estar. Hoje mesmo, eu recebi duas ligações de pessoas que estão lá na unidade pedindo regulação. Tem um rapaz que está precisando estar lá desde sábado nessa unidade. O que é que eu posso estar buscando ajuda no caso de reabrir pelo menos um grande hospital, seja estado ou município, que ele tem um jogo de braço. Nenhum não quer dar o braço a torcer para abrir. Para que até a construção da UPA Então, essa é a minha pergunta. Eu tenho condição de haver com a defensoria uma ajuda nessa situação de abrir um desses dois hospitais até a construção da UPA que tem um terreno, mas não tem previsão de iniciar a obra ainda. Essa é uma ajuda muito grande que essa não vai dar para a gente. Vamos lá. Infelizmente, Raquel, o COVID trouxe mudanças muito drásticas na saúde. Eu tive várias regulações, eu tive várias liminares que assim demorou muito para ser efetivada, porque a nossa saúde virou um caos. Não era algo que a gente esperava. A gente já não tinha estrutura suficiente. Você imagina com o caos que virou a quantidade de pessoas que precisou de serviço público e a gente não conseguiu. Então, realmente, o COVID virou uma situação muito peculiar. Inclusive, temos leis temporárias regendo a saúde nesse momento por causa do COVID. Mas a sua situação é clara que é a situação da defensoria pública. Você precisa procurar a defensoria pública mais próxima de vocês. Não sei se tem unidade em Cajazeiras ou se você vai precisar se direcionar mesmo para as centrais de Salvador. Mas você vai procurar porque é preciso sim uma audiência pública. Vai ter que ser feita uma análise com todos esses membros por que foi fechada. Tá, foi fechada por causa do COVID, mas já diminuiu bastante a busca dos hospitais pelo COVID. Então, já pode ser aberto pelo menos uma parte? Ah, eu consigo pelo menos o municipal? Eu consigo? Então, assim, é necessário uma audiência assim. E esse trabalho é todo feito com a defensoria pública. Porque, apesar de você ter requisitado uma audiência pública e não ter sido ouvida, se entrar a defensoria pública ou o ministério público, eles vão ser obrigados a fazer. porque aí somos nós quem vamos organizar a audiência pública e vamos convidá-los a comparecer nessa audiência pública. Entendeu? E se não for o caso, fazer um padaque, né, que é todo um processo administrativo interno da defensoria, na qual vai colher provas de que esse hospital está fechado, que a falta desse hospital tem levado a grandes problemas dentro do município, né, na verdade, Cajazeira faz parte de Salvador, mas é praticamente um município, né, ele vive por si só. Então, é uma demanda grande, uma demanda complexa, de não rápida solução, tá, infelizmente é algo que você não vai conseguir de um dia para outro, mas se houver a movimentação de um órgão público, como a defensoria, ou como o ministério público, você já vai conseguir grandes coisas, tá, porque sempre que entra uma instituição grande como nós, a gente movimenta como um todo a área, então vai, inclusive com o clamor da sociedade, né, porque você vai estar representando também a sociedade civil, então pode procurar sim a defensoria, trazer toda essa situação para que eles possam ajudar vocês da melhor maneira, tá, inclusive analisar esse fechamento do hospital dentro das normas do COVID, porque nós tivemos normas próprias, mas hoje, aqui, por exemplo, no estado da Bahia, a gente já não está mais na fase vermelha, apesar de estar voltando alguns casos, devido à reabertura dos lugares, mas vocês podem conseguir aí sim, tá, alguma dúvida mais dessa parte administrativa, ou podemos passar para o judicial, que eu acho que aqui é onde vai ficar um pouco mais de dúvida, né, vamos lá, qualquer dúvida também, a gente vai fazendo o bate-papo em seguida, direito de saúde pleiteado na esfera judicial, então, quando não concedido na esfera administrativa, seja porque não está na lista do SUS, não tem registro, ou porque não conseguiu, porque acabou o estoque, não tem prazo de fornecimento, está com problema na licitação, seja qual for o motivo, não conseguiu na esfera administrativa, para fingir efetivar o direito ao acesso à saúde, cabe a judicialização do pleito, mesmo que seja um remédio que é concedido na unidade básica especializada da estratégia, se por algum motivo ele não tem como fornecer, cabe a judicialização, como eu falei, primeiro a gente sempre vai tentar de forma administrativa, vou entrar em contato com essa secretaria, se eu achar que não é satisfatória, aí então eu vou judicializar e vou tentar ajudar esse paciente. Como funciona essa ação? A primeira, a primeira coisa que o Estado, principalmente o Estado, ele se utiliza, é falar, ah, mas isso não é competência nossa, isso é competência do município, é fornecimento básico, ou, ah, isso não é competência nossa, isso é competência da União, porque é um remédio muito caro, isso não existe, isso é um mito, tá? Então, o primeiro ponto que vocês precisam ter conhecimento da judicialização na esfera de saúde é que eu posso judicializar contra quem eu quiser, eu posso judicializar tanto contra o município onde a pessoa reside e que não está fornecendo tanto contra o Estado quanto a União. Eu, como defensora estadual, não pleiteio contra a União porque vai entrar na esfera federal, mas eu pleiteio contra o Estado e contra o município. E se eu achar que é um remédio de fácil acesso na União por causa do valor, eu encaminho imediatamente o nosso assistido para a Defensoria Pública da União, que é quem tem competência de esfera federal. Então, dentro da minha competência, estadual, eu vou ajuizar uma ação contra o município e contra o Estado. É o que a gente chama de responsabilidade solidária. O que é solidário? Todos são competentes, todos são culpados, todos devem responder pela falta daquele remédio para aquela pessoa. Cumpre tanto, cumpre, então, tanto a União quanto ao Estado quanto ao município de modo solidário, à luz dos dispostos da Constituição Federal, que é o 196 e o 23, inciso 2, o fornecimento de medicamentos a quem dele necessita e não pode arcar com os pesados custos. A ação judicial, como eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, ela tem um quesitinho em relação aos valores. Se são remédios que são concedidos, por exemplo, na esfera administrativa e você não está conseguindo, para eu judicializar, vai depender do valor. Vamos supor que sejam remédios de R$23, na qual você precisa de três caixas, que dá quase R$100, mas você recebe um salário mínimo todo mês. Então, você conseguiria comprar esse remédio de R$100. Ele é um remédio considerado de baixo custo e que você, financeiramente, teria condições. Agora, vamos supor que cada remédio custe R$50, aparentemente, um valor baixo, só que você precisa de 10 caixas, o que viraria R$500. E dessas 10 caixas, você precisa tomar isso por três meses, já vira R$1.500. Então, aí já é um valor que você não teria condições de pagar. Então, quando eu judicializo uma ação pedindo remédios, eu preciso comprovar, inclusive, eu faço busca na internet de três orçamentos diferentes, para que o juiz possa ter uma noção básica do valor e junto à renda da pessoa. A maioria das pessoas que procuram a Defensoria Pública já são de renda baixa. Por quê? Porque nós atuamos para quem recebe até três salários mínimos. Só vamos supor que a pessoa que me procura recebe três salários mínimos e vai gastar apenas R$200 no mês de remédio. Ela vai ter condições, a menos que ela comprove para mim que, apesar de ela receber R$3.300 e ser só R$200 o remédio, ela gasta tudo com plano de saúde, está em dívida, paga escola, traz um monte de coisa para mim que comprova que aqueles R$200 se torna altamente onerativo para ela, é oneroso. Então, eu também posso judicializar. Então, é importante vocês terem isso em mente quando vocês forem conversar. Uma pessoa em situação de rua, uma caixinha básica de R$10 para ele já é oneroso, porque ele é uma pessoa em situação de rua, ele não tem condições financeiras de arcar. Então, por isso, essas situações fáticas, elas são analisadas no caso concreto. conforme chega para mim, eu vou analisar aquela situação e vou verificar se é um caso de judicializar. E lembrando que eu posso judicializar contra todos. No caso estadual, que é a minha competência, eu vou fazer contra o município e contra o Estado. A ação pode ser proposta contra quem você decidir. Vamos supor que a defensoria quer só eu, meu caso, o que eu faço? A maioria das minhas ações é contra o Estado. Por quê? Porque eu tenho meio que um acordo de cavaleiros com o prefeito de que eu vou contra o Estado se eu conseguir administrativamente com ele. Então, tudo eu tento aqui. Só se realmente não for de competência do município, a entrega daquele documento é que eu vou e ajuizo contra o Estado. Então, foi uma estratégia que eu encontrei de conseguir as coisas do município de forma administrativa para vocês e de forma rápida. Então, eu já acesso hoje direto o prefeito. Oh, estou com problema disso, não consigo tar esse remédio, está com problema na licitação. Quando vai ser a próxima? Eu já vou fazendo toda uma base aqui com ele para que aí eu ajuize a ação de sua contra o Estado e que eu mantenha ele junto comigo. Vocês estão me ouvindo porque me congelou a minha imagem aqui. Está ok? Está ok, Camila. Está ok. Está ok. Está ok. Então, está. Às vezes, descongela a imagem, mas logo depois ela descongela. Eu acho que é a internet que está um pouquinho lenta. Então, está. Ótimo. Então, por isso, foi uma atitude estratégica que eu tive de conseguir tudo administrativo para vocês. Mas, eu posso ajuizar contra o município e contra o Estado da mesma maneira. A única exceção na competência que existe em relação à união para tratamentos alternativos, que eu vou trazer um slide só sobre isso. O que são os tratamentos alternativos? são aqueles tratamentos que ainda não têm registro na Anvisa, como é, por exemplo, o Canapidiol, como é um remédio que eu nem vou me atrever a falar aqui, que é um nome super complexo para tratamentos do câncer. Esses remédios que ainda não têm registro na Anvisa, que são chamados de tratamentos alternativos, mas que têm comprovado a eficácia, aí eles têm que ser contra a união. É a única exceção que a gente tem. inclusive aquele remédio que custa cerca de 5, 6 milhões de reais, que é para aquele tratamento do ano, que é aquela atrofia muscular, é um remédio que a gente vai só contra a união, porque ele tem eficácia para crianças de até 5 anos, não foram todas que responderam, é um remédio muito caro, então também é um remédio que normalmente a gente ajuiza contra a união, tá? Por falta, primeiro pelo valor, né, que custa milhões uma caixa, normalmente a pessoa precisa ser um tratamento de 3, e também por causa dessa complexidade do tipo de tratamento, tá? Mas se não, livre e espontânea vontade, escolha minha contra quem eu quero entrar. Agora, dentro da esfera judicial, eu vou dividir aqui em dois tópicos para vocês, para ficar mais claro, que é os remédios listados no SUS, com registro ou sem registro. Se for remédio listado no SUS com registro, como eu coloquei aqui no cantinho esquerdo do slide, a gente vai para a esfera administrativa. Por quê? Porque está no SUS, tem registro, está tudo regularzinho, então vai para o SUS. Ah, mas agora é um caso que não foi concedido, acabou o fornecimento, sem licitação, aí eu vou judicializar, mas de forma excepcional como eu escrevi. Já o quadrinho da direita, eu trago para vocês as duas especificidades das ações de saúde. remédios que não estão no SUS, eu sempre vou ter que judicializar. Vocês não vão conseguir na esfera administrativa os remédios não listados, tá? Por quê? Porque eles não têm licença para isso. Todo órgão público tem que respeitar as burocracias internas. E o SUS é a mesma coisa, ele não pode, por livre e espontânea vontade, te entregar algo que não está na lista dele. Ele não tem autorização, digamos assim. Então, se não está listado no SUS, eu sempre vou para a esfera judicial. Você já pode vir procurar a gente direto, eles vão fazer a negativa para vocês, vocês nos procuram e já vai ser o caso de judicializar. Agora, os não listados no SUS, tem dois casos. Tem os não listados no SUS, mas tem registro da Anvisa. E tem aqueles que são não listados pelo SUS, mas não tem registro na Anvisa. Aí é onde está o nosso maior problema. Falando da primeira parte, dos medicamentos não incorporados no SUS, mas com registros na Anvisa, essa foi uma discussão que perdurou muito nos nossos tribunais. Mas, enfim, conseguimos o resultado. E qual é o resultado? É permitido? Sim, é permitido. Então, se o remédio não estiver no SUS, mas ele tem registro, é tranquilo a gente conseguir via ação judicial. Vou falar um pouquinho para vocês até o que é a Anvisa, e o que é esse registro, para ficar tudo bem tranquilo. Em 2015, quando o ST chegou até o STJ, essa demanda repetitiva, o que é uma demanda repetitiva? É aquela que tem muitas ações individuais falando o mesmo assunto. Então, em 2015, surgiu um monte de ações individuais requisitando remédios que não estavam no SUS e que tinha registro na Anvisa. Olha, mas se é autorizado pela Anvisa, por que não tem na lista do SUS? Isso é uma demanda repetitiva, quando a gente tem várias ações individuais com o mesmo objeto, por isso, repetitiva. Essa demanda chegou até o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, através desse RESP que eu coloquei para vocês, apenas para conhecimento, que, sim, deveria ser concedido pelo Estado os remédios que tivessem registro na Anvisa. quando o STJ decide algo de forma repetitiva, ou seja, dentro de um RESP coletivo que tenha esse fins repetitivo, todos os demais tribunais têm que acatar essa decisão. Ela não é uma decisão como algumas outras que podem ser acatadas ou não pelo juiz, que o juiz tem livre e espontânea vontade de decidir. Não. Quando é um julgamento repetitivo, ele precisa ser acolhido pelos demais juízes e tribunais. Por isso que eu coloquei aqui. O mérito dessa questão deve ser decidido com base nos parâmetros previstos no acórdão tal e juízes e tribunais observarão os acórdãos de resolução de demandas repetitivas. Isso aqui eu trouxe só para fim jurídico, tá? Não precisam memorizar nada disso. Isso aqui foi só para argumentar para vocês como foi que a gente conseguiu. a importância da atuação da Defensoria e dos demais órgãos e particulares que trabalham com a advocacia estarem sempre questionando o tribunal porque as coisas mudam e elas precisam ser atualizadas. Então, de tanto que a gente ficou questionando, questionando os remédios com o registro, mas que não estava no SUS, até que veio essa decisão repetitiva, como se fosse uma lei para nós, né? É um ato jurídico, mas não é uma lei. Mas a importância é de uma lei. Dentro disso, quais foram os requisitos? Então, se você precisa de um remédio que tem registro na Anvisa, mas que não está no SUS, você consegue judicializar desde que você tenha esses requisitos. Quais são os requisitos? Aqui, o STJ considerou que só a obrigatoriedade do Estado é fornecer medicamentos não incorporados na lista do SUS quando presente os seguintes requisitos. Comprovação por meio do laudo médico da imprescindibilidade desse remédio. O que significa isso? E é aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção. A maioria dos médicos fazem uma prescrição e um relatório muito simples. A pessoa precisa de xarelto x miligramas tantas caixas por mês. Pronto. Não é suficiente. O xarelto é um dos casos que não está na lista do SUS e que é muito utilizado por grande maioria dos brasileiros. E por que que não é suficiente? Porque o STJ exige que nesse relatório médico venha escrito a imprescindibilidade do remédio. O que significa isso? É imprescindível que a pessoa tome xarelto. Ela não pode tomar nenhum outro remédio porque só o xarelto é que deu certo para aquele problema de saúde que ela tem. Isso é um médico em um relatório imprescindível. Então já deixo aqui para vocês terem esse conhecimento. Trata de um remédio que não está no SUS ou viu ah não está no SUS opa presta atenção no relatório. Relatório médico fala que é imprescindível aquele remédio que é só ele mas nenhum outro. Ok está dentro das normas. E há outro requisito que tem que ter no laudo médico comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS caso do xarelto que eu dei vamos lá o médico entregou a pessoa precisa do xarelto x miligramas tantas vezes por dia caixas tais por mês relatório ineficiente ele tem que escrever que a pessoa precisa do xarelto tendo em vista ser imprescindível para os cuidados da saúde dela pois não há no mercado nenhum outro remédio similar que faça a mesma coisa que o xarelto faz e também tentou-se utilizar a varfarina que é o fármaco fornecido pelo SUS mas ao utilizar a varfarina levou sangramentos ou ao utilizar a varfarina como ela tem que se utilizar em maiores quantidades havia um grande nível de esquecimento perda da varfarina isso é uma justificativa então remédios que não estão no SUS tem que ter essa justificativa imprescindibilidade do remédio e a ineficácia dos remédios fornecidos pelo SUS e por que isso? porque se eu tenho um remédio no SUS por que o médico quer pedir um outro que não é concedido pelo SUS? eu preciso justificar isso porque os que estão no SUS já são aqueles garantidos para quase todas as doenças então se eu estou querendo algum fora da lista do SUS eu realmente tenho que comprovar que ele é imprescindível para os cuidados do meu paciente então no relatório tem que ser um relatório bem detalhado imprescindível tal, tal, tal por isso utilizou-se o remédio X que tem no SUS mas ele foi ineficiente ele não gerou resultados usou três meses a varfarina e mesmo assim continuou com trombose por exemplo é preciso haver essa justificativa e a incapacidade financeira como a gente já falou em todos os demônios tem essa incapacidade financeira para lidar porque todo remédio judicializado a gente tem que comprovar o valor dele e as suas condições financeiras então gravaram muito bem ficou alguma dúvida em relação a essa parte eu sei que parece complexo mas é só coisa do médico o que que eu faço quando eu atendo um paciente que eu vou explicar isso para ele e eu percebo que ele não está compreendendo eu faço um ofício para ela entregar para o médico aí nesse ofício eu coloco para o médico que eu solicito um relatório que contenha a comprovação da imprecedibilidade do remédio que contenha a comprovação da ineficácia dos remédios fornecidos pelo SUS então eu especifico para ele o que é porque uma coisa eu vou explicar para vocês que tem o conhecimento outra coisa eu explicar isso para alguns dos meus assistidos que não tem esse conhecimento e que eu vou falar isso para ele e vai falar assim meu Deus o que que essa moça está falando que difícil que burocracia então normalmente eu faço esse ofício e peço para ela olha a senhora pode entregar isso aqui para o médico ou se for núcleo regional daqui por exemplo a policlínica eu mesmo envio peço para o office boy da defensoria envio esse ofício encaminhado para o médico tal dou um prazo de 24 ou 48 horas para ele me responder e aí com base nesse relatório eu junto para judicializar tá então lembrando isso é muito importante a juíza não vai conceder ou o juiz se não for trazida essa imprescindibilidade do remédio tá é preciso é um requisito obrigatório mesmo e que agora vocês têm conhecimento vocês vão poder repassar né replicar esse conhecimento para os demais para que eles saibam como é que funciona então remédios que não estão na lista do SUS e tem registro não visa é só aqueles requisitos super simples procura a defensoria pública leva esses relatórios a gente judicializa quando eu judicializo eu já peço uma liminar o que que é a liminar é a famosa tutela antecipação de tutela na qual eu vou dizer para o juiz que eu preciso de uma decisão prévia antes da sentença final porque se não houver essa decisão prévia o paciente pode vir a óbito ou pode gerar as sequelas graves a liminar de um processo ela sempre pede a comprovação dos riscos e da urgência é isso que significa uma liminar ou uma tutela antecipada significa urgência da decisão então eu sempre peço a liminar quem vai me dizer a urgência também é o médico e por que que o médico é tão importante porque por lei tanto nós instituições públicas atuantes no processo quanto o juiz a gente fica atrelado ao que o médico dizer então é preciso que o médico seja muito claro na sua escrita porque é com ele que a gente vai fazer o processo a juíza não tem conhecimento médico eu não tenho conhecimento médico quem tem é o próprio médico do paciente então eu preciso que ele seja claro comigo do que aquele paciente precisa para que a juíza possa conceder por isso a importância de um laudo claro e se ele escreve lá olha a pessoa precisa do xarelto com urgência tendo em vista que a trombose dela piorou vem levando a sangramento tem tido tais e tais sequelas eu consigo uma liminar agora se ele não escrever a urgência a juíza pode até conceder a xarelto mas primeiro ela vai ouvir o estado vai ter toda a atuação do processo demora-se mesa e quando ela sentenciar ela vai dizer ah determino a entrega do xarelto por isso o laudo médico é muito importante a gente realmente ficar distrito ao que está escrito no laudo tá então é importante vocês terem esse conhecimento agora quando eu vou para remédios fora ficou alguma dúvida aqui em relação a isso querem fazer perguntas posso seguir mas tranquilo né Angela você queria falar você abriu o microfone não boa tarde na verdade ela só falou pode seguir ah por favor imagina fica em paz vamos lá então quando eu tenho remédios eu sei que é cansativo tá gente porque realmente é um tema complexo é um tema que exige burocracia tem muitos requisitos e eu não quero cansar vocês em hipótese alguma tá então se de repente vocês quiserem parar um pouquinho a gente bate um papo a gente dá uma descontraída muda um pouquinho o assunto ou entra de uma forma mais leve eu quero que vocês saiam daqui realmente entendendo só que eu sei que é um tema difícil que por estarmos por videoconferência nem sempre a gente fica prestando atenção às vezes o calor às vezes o movimento que tá ao nosso redor então assim eu quero que vocês se comuniquem comigo se tiver pesado se quiser mudar se quiser parar um pouquinho ó doutora vamos parar um pouquinho pra gente ficar um pouco tranquila ainda mais que sou só eu hoje nas outras eram duas pessoas se torna mais maçante ainda né é a mesma pessoa na sua cabeça então ótimo agradeço Angela e qualquer dúvida pode parar mesmo de coração tá a gente muda um pouquinho faz um exercício aí de soltar o corpo a gente se organiza aqui da melhor maneira tá mas tá acabando prometo que eu não vou me estender até às cinco não prometo terminar um pouco antes porque eu sei que é um tema que cansa a cabeça e a hora que cansa a cabeça a gente já não consegue mais prestar atenção em nada né mas enfim passando então pra esse ponto da judicialização remédios também fora do SUS mas nesse caso não tem registro da Anvisa aqui é onde tá a maior complexidade do assunto por quê? porque não tem registro na Anvisa aí aqui é onde a gente vai entender quem que é a Anvisa meu Deus Camille você falou até agora dessa tal Anvisa o que que é a Anvisa? A Anvisa nada mais é do que a Agência Nacional de Regulação da Vigilância Sanitária aí você fala mas o que tem a ver a Vigilância Sanitária com saúde? lembra que eu falei que saúde é muito mais complexo do que remédio e regulação que saúde envolve muita coisa pois bem a Vigilância Sanitária também regulariza toda a demanda de saúde e todos os remédios tem que ter autorização da Vigilância Sanitária porque a Vigilância Sanitária hoje a agência responsável por analisar os fármacos e a sua necessidade e bem como suas contraindicações e se tiver autorização dela ótimo se não tiver autorização dela aí é que o negócio complica um pouco mais essa lei federal que eu coloquei para vocês que é a 6.360 de 1976 ou seja ela é até antes da nossa Constituição Federal é uma lei muito antiga ela dispõe sobre a nossa Vigilância Sanitária e é ela que determina que todos os medicamentos em gerais estão sujeitas às suas normas e nenhum dos produtos de que trata esta lei que são os remédios inclusive os importados pode ser industrializado exposto à venda ou entrega ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde então tudo tem que passar pela Anvisa e tem que conseguir o registro se não tiver o registro no Ministério da Saúde não vai conseguir esse remédio a não ser um caso excepcional que é o que eu vou trazer então em regra voltando remédios com registro na Anvisa e previsto na lista do SUS a gente consegue na esfera administrativa em regra remédios com registro no Ministério da Saúde com a Anvisa mas não está na lista do SUS a gente precisa judicializar não está na lista do SUS é só vocês gravarem assim não está na lista do SUS sempre judicializar grava essa regra mesmo ah remédio que não está no SUS opa preciso procurar da pensoria pública se tiver registro basta aquele relatório simples que eu falei para vocês imprescindibilidade do remédio ineficácia dos fármacos do SUS e a condição financeira vixe não tem registro aí a gente vai precisar comprovar alguns requisitos dos mais então em regra nenhum remédio que não tem registro no Ministério da Saúde com a Anvisa não é concedido salvo como eu trouxe aqui para vocês ah aqui peraí esse esse artigo que eu trouxe aqui ainda é da vedação para que eu trouxe que vocês também tivessem conhecimento que é na própria lei do SUS tá então primeiro veio a lei da vigilância sanitária que traz que remédio sem registro no Ministério da Saúde não vai ser concedido depois veio a lei da saúde do SUS que é 8.080 de 1990 e trouxe a mesma vedação são vedados em todas as esferas ou seja municipal estadual e federal de gestão do SUS o pagamento ressarcimento reembolso de medicamentos produtos procedimento clínico ou cirúrgico experimental ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária que é a Unvisa então apesar daquela lei ser antiga a da vigilância a gente teve uma lei nova de 1990 que também trouxe essa vedação só que como vocês sabem a medicina ela se atualiza muito rápido hoje um remédio que era válido no outro dia já não é válido hoje um remédio que se parecia eficaz amanhã surge um outro bem mais eficaz ela é muito rápida ela não é estante ela não é parada então a judicialização precisa precisa se organizar e precisa ajudar a se manter junto com essa atualização rápida que é a medicina foi pensando nisso que o Supremo Tribunal Federal o anterior do registro é o STJ superior aqui o STF é o famosos famosos ministros que a gente tanto ouve na televisão aqueles que fazem parte do Supremo Tribunal Federal foram eles quem decidiram alguns casos de remédios não previstos não registrados mas que podem ser concedidos então aqui eu separei pra vocês em duas telinhas medicamentos experimentais por que experimental? porque ainda não foi registrado se não foi registrado pelo SUS significa pelo SUS não desculpa se não foi registrado pelo Ministério da Saúde significa que ele ainda está em fase experimental ele é um experimento não significa que vai dar certo não significa que ele vai estar em mercado por isso é chamado de experimental medicamentos experimentais sem comprovação científica da eficácia e da segurança e ainda em fase de pesquisa e teste não vai ser concedido então por exemplo não sei se vocês lembram do canabidiol que é o extrato do canaz digamos assim de uma forma popular para uma parte da maconha né esse extrato de canabis o canabidiol ele por muito tempo começou-se a ser utilizado para fingir epilepsia principalmente em crianças porque percebeu-se que esse extrato de canabis utilizado como fármaco reduzia muito a quantidade de epilepsia do paciente só que quando ele começou a ser utilizado em fase experimental houve uma licença internacional iniciou-se a fase ele ainda era puramente experimental não sei se vocês lembram que houve inclusive um clamor social de alguns que diziam que não poderia ser utilizado porque era uma droga outros dependiam que isso era um problema social visto como droga mas que ele poderia ser utilizado como produto fármaco naquela época em que ainda não havia comprovação da sua eficácia e da sua segurança porque pode gerar contraindicação como a morte ele não era permitido judicializar então há um tempo atrás antes mesmo do covid vamos colocar uns dois três anos atrás quando iniciou-se essa discussão eu não poderia judicializar e conseguir um canabidiol para você por mais que o médico tivesse pedido por quê? porque ele ainda estava em fase de pesquisa e aí nesse caso o STF entendeu que não há nenhuma hipótese do poder judiciário obrigar o estado a fornecer agora pouco tempo depois do canabidiol começou-se a acelerar as pesquisas começou a comprovar a eficácia e a segurança e os testes foram concluídos hoje eu consigo fazer o pedido de canabidiol via judicial por quê? porque é um medicamento experimental porque ele ainda não tem um registro mas ele já tem a eficácia e segurança comprovada e os testes já foram concluídos então aí eu já conseguiria de uma forma como o STF trouxe o seu fornecimento por decisão judicial assume um caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese que a mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido o que significa isso? nessa época toda do canabidiol começou um clamor social muito grande e a gente sabe que aonde tem clamor social aonde tem a voz do povo de uma forma aglomerada leva resultados e levou resultados para a Anvisa muita gente começou a questionar olha mas enfim eu vou colocar drogas no meu filho né você uma vez que eu vou permitir o extratos da canabis como fármaco isso vai acabar levando a legalização das drogas começou um clamor muito grande que eu acredito vocês devam lembrar dessa discussão e aí por isso a Anvisa não conseguia decidir se ela concedia o registro ou não e ainda também estava em fase experimental então nesses casos como o STF percebeu por exemplo que ainda haveria um grande lapso temporal da aceitação da Anvisa do Ministério da Saúde em dar o registro para o canabidiol é que ele decidiu que poderia ser feito de forma judicial então esse foi o fundamento que se começou eu trouxe até o exemplo do canabidiol para vocês memorizarem bem remédio que não tinha eficácia no começo mas depois a eficácia foi grande os testes foram concluídos mas não tinha registro mas o STF permitiu que a gente judicializasse justamente porque percebeu mesmo comprovado que o extrato de canabis ele diminui muito inclusive a gente tem aqui um filho de um assistido nosso de 5 aninhos que faz o uso de dois frascos mensais ele precisa tomar 2ml ao dia porque ele tem 5, 6 epilepsias por dia isso levou um grande atraso mental isso piorou o aspecto de autismo dele né porque acaba levando a um retardo muito grande a epilepsia porque gera sequelas e o canabidiol tem ajudado muito inclusive hoje o canabidiol você pode até fazer um registro administrativo e conseguir via particular não pelo poder público mas via particular você já consegue encontrar até o canabidiol com relatório médico claro fica prescrito receita inclusive prescrito não a receita inclusive fica restrita para eles né mas hoje também é conseguido de forma particular na esfera administrativa não porque não está na lista do SUS na esfera administrativa se você precisar a gente tem que judicializar então concluindo se a substância vem apresentando bons resultados nos experimentos realizados deve prevalecer a primazia do direito fundamental à vida e à saúde então o STF pensou entre a demora da UVISA em conceder o registro junto com o Ministério ou a primazia da vida e da saúde deve prevalecer a primazia da vida e da saúde isso é um equilíbrio básico que é feito na grande maioria inclusive das decisões judiciais é sempre analisado é feito uma ponderação das balanças e nesse caso prevaleceu a primazia do direito à vida e à saúde e inclusive também o STF se utilizou de um argumento da própria lei que rege a vigilância sanitária que é aquela 6.360 de 1976 por quê? porque a própria lei prevê estão isentos de registro os medicamentos novos destinados exclusivamente a uso experimental sobre controle médico podendo inclusive ser importado mediante a expressa autorização do Ministério da Saúde então naquela própria época a Anvisa já trazia isso já trazia essa exceção que em casos experimentais estava isento de registro mas precisava de autorização do Ministério da Saúde então com base em todos esses argumentos é que chegou-se até o SPF para decidir e aqui eu trouxe um argumento inclusive que veio da própria decisão do SPF conhecimento médico não é estante sua evolução é muito rápida e dificilmente suscetivo de acompanhamento pela burocracia administrativa esse foi o argumento principal tudo anda muito rápido e a lei ela precisa acompanhar a evolução da sociedade então foi pensando nisso com esse argumento também que o SPF permite hoje remédios não registrados desde que haja comprovação como a gente falou da ineficácia dos demais tratamentos tem essa recomendação médica pedindo o canabidiol no caso por exemplo ou demais remédios que não tem registro e a viabilidade da prestação aqui foram os argumentos básicos argumentos não desculpa requisitos básicos que o STF exige então sempre que eu vou ajuizar uma ação pedindo um fármaco que não tem registro na Anvisa eu vou ter que comprovar esses requisitos aqui eu trouxe para vocês só para que vocês tenham conhecimento está vendo aqui que está escrito assim no slide requisitos pelo STF em sede de repercussão geral o que é a repercussão geral é a mesma coisa que eu expliquei nas demandas repetitivas do STJ quando eu tenho algo com repercussão geral ou demanda repetitiva na STJ são decisões muito importantes e de cunho obrigatório que os demais tribunais de justiça e os demais juízes tem que acolher tem que acatar então não adianta um juiz chegar lá e dizer não eu não concordo com o STF não vou conceder tem que conceder porque tem essa repercussão geral ou seja tem um efeito coletivo um efeito para todos do Brasil e torna-se obrigatório portanto então qual foi existência de pedido de registro do medicamento no Brasil então já existe aqui por exemplo no Brasil um pedido da parte da saúde para que seja registrado o canabidiol por exemplo então tem que haver esse pedido do registro tem que haver a existência do registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação exterior o que significa isso aqui no Brasil o canabidiol ainda não conseguiu registro só que internacionalmente ele já está registrado então outras agências de regulação aqui no Brasil é o visa mas existe cada país tem a sua outras agências nacionais já registraram o canabidiol porque realmente verificou-se a sua eficácia os testes foram concluídos então se lá fora já tem registro e aqui tem um pedido de registro mas a Anvisa ainda não se decidiu então o STF permite que você peça ele em esfera judicial e o terceiro é a inexistência de substituto terapêutico registrado na Anvisa hoje a epilepsia existem remédios fármacos que podem ajudar existem mas não são tão eficazes quando a epilepsia da pessoa é um grau muito severo então se eu tenho um grau severo de epilepsia e os fármacos do Brasil não são suficientes e é um caso em que tem registro fora e que tem pedido de registro aqui então sim pode ser concedido tá então é é importante vocês podem perceber que a justiça sempre faz uma análise se no SUS existe um fármaco que possa te ajudar ou não porque se tá no SUS é 100% seguro 100% seguro em que sentido já foi registrado já tá no mercado faz tempo não gerou morte de ninguém então nesse quesito se tem lá no SUS por que você não tá tentando ele por isso que é sempre importante em todas as esferas judiciais a gente comprovar a varfarina pra vocês entenderem que foi um exemplo que eu trouxe xarelto e varfarina a varfarina não tem a mesma eficácia que a xarelto e não tem a mesma forma de tomar a varfarina ela é complexa ela precisa de uma equipe médica pra ficar fazendo análises de sangue pra ver se ela está entrando na corrente pra ver se ela tá dando efeito já a varfarina não ela não precisa que um médico fique fazendo exames de sangue pra analisar ela então por isso que entre xarelto e varfarina a xarelto é melhor e a varfarina na grande maioria tem levado a sangramentos hemorragias a xarelto não tem essa não tem essa consequência por isso que hoje entre xarelto e varfarina fica a varfarina fica xarelto desculpa inclusive em breve acho que Raquel deve até saber deve estar sendo substituída aí a varfarina pela xarelto porque percebe-se que ela já não é mais eficaz como era antes é deixa eu só ver que a Raquel mandou alguma coisa aqui né não consegui pegar os links dos materiais acho que tá mandando pra vocês né se alguém poderia enviar o link pra e-mail ou via whatsapp pra ela dos materiais acho que tava sendo enviado aqui né da SDEP e tudo mais lista de presença link da cartilha acidente de trabalho benefício previdenciário da antirracista né inclusive até eu depois quero essa da antirracista e tá show fizeram agora inclusive é pra infantil né ela ficou ficou bem bacana e o último requisito as ações que demandarem remédios sem sem registro na Anvisa elas precisam ser ajuizadas em face da União tá é é o único como eu trouxe pra vocês lá na frente ela é a única exceção que tem em relação a a competência solidária tá nesses casos precisa ser contra a União inclusive porque são remédios às vezes mais caros que precisa ter um controle maior né Raquel veja se foi pra vocês certinho não é porque eu tô no celular eu não vou conseguir copiar foi por isso que eu pedi então você quer que envia por e-mail ou WhatsApp pra você né minha internet caiu meu e-mail tá certo tá certo agradeço eu já estou no celular ah tá bom eu mando pro seu e-mail amanhã sem problema viu ou até o final da aula eu mando tá certo não tem problema não outro dia mas agradeço viu é pra não ficar sem esse material tá bom Angela até falou pra enviar pra todos por e-mail né inclusive esse material que eu tô fazendo aqui pra vocês eu transformei ele em PDF os slides e aí também ela já encaminha depois pra vocês pra vocês terem certinho tá pronto Camila encaminho pra eu vou colocar aqui exep.pedagogia porque aí eu encaminho junto o conteúdo pra ele tá perfeito bom em relação a remédios o que tinha pra falar era isso ficou alguma dúvida pra vocês tanto da espera administrativa judicial tá ok ok então tá qualquer dúvida também que ainda surge ah de repente me veio isso a gente traz de novo o assunto tá vamos lá agora pro segundo ponto além de remédios a gente tem a famosa central de regulação que inclusive a nossa amiga aqui Raquel nos trouxe o caso da regulação de dois pacientes lá de Cajazes o que que é a famosa regulação que todo mundo me pergunta mas o que que é essa regulação que eu tanto ouço regulação nada mais é do que a transferência e o internamento para hospital especializado na demanda de saúde do paciente aqui em Alagoinhas nós já fomos hospital referência na década de 80 não sei se vocês sabem mas aqui o Dantas Bião que é o hospital público ele era referência no estado da Bahia lá nos anos 80 90 veio com grandes tecnologias trouxe médicos do Brasil grandes renomados inclusive ficou chamando atenção de toda a esfera de médicos só que ele foi se desatualizando como a gente viu a medicina não é estanque ela se atualiza o Dantas Bião não se atualizou foi ficando para trás e hoje tudo que a gente tem aqui é sucata como os próprios médicos falam os médicos renomados que eram decidiram sair foi inclusive feito um investimento público para médicos do sul do sudeste virem para Lagoinhas porque realmente era um hospital de primeira eles vieram ficaram por uns 15 anos e de repente saíram todos e hoje o hospital infelizmente não tem nada até ressonância magnética a gente está com dificuldade de conseguir para os pacientes não temos especialidades a grande maioria então hoje a saúde de Lagoinhas ficou defasada e essa é uma realidade não só do interior da Bahia mas como de todo o Brasil hoje as medicinas não se atualizam nos municípios porque ela gera muitos gastos hoje para você ter um hospital com grande suporte em estrutura e medicina médicos de corpo clínico gera muito dinheiro e as prefeituras hoje não recebem o suficiente para manter a qualidade então o que que acontece as pessoas vêm num grau alto de saúde são internadas precisam de um exame específico ou de uma cirurgia específica e a cidade não faz então aqui em Alagoinhas por exemplo não tem neurocirurgião então pessoas que estão com algum problema que se refere a essa clínica clínica médica essa área ela precisa ser transferida para Salvador porque a gente não tem corpo clínico para atuação hoje a gente não tem corpo clínico uma tomografia uma ressonância de alta qualidade para determinados casos então até para fazer exames básicos que todo hospital deveria ter é preciso remeter para a esfera pública aí é onde entra a regulação então quando eu falo regulação eu estou querendo dizer que aquele paciente precisa de um exame ou de uma cirurgia que o corpo clínico do meu hospital não tem como fornecer então ele precisa de uma regulação e por que regulação? porque é um caso urgente e se fosse uma demanda que ele pode sair do hospital pode esperar ou pode ir para um particular ou pode ir para outro local e dar entrada sozinho ok mas a regulação é porque o estado da pessoa não permite que ele saia do hospital se ele sair do hospital gera sequelas então eu preciso de uma regulação então essa é a famosa regulação que todo mundo ouve falar é a transferência e o internamento do paciente em um hospital especializado a regulação de pacientes ela é uma ferramenta que surgiu como uma forma de democratizar o acesso à saúde por quê? porque todo mundo da rede particular tem o acesso a boas ressonâncias a um bom corpo clínico e por que que o pessoal do SUS não tem? então foi pensando nisso e principalmente também do interior porque o interior nunca se equipara a uma capital a capital sempre vai receber mais dinheiro a capital sempre tem mais investimento então os hospitais são melhores pensando nisso também é que surge a regulação surge na verdade a central de regulação porque regulação é o ato de transferir e internar em outro hospital quando eu falo central de regulação eu estou falando de uma central que vai analisar no estado inteiro aonde transferir e internar essa pessoa como vocês vão ver mais pra frente então a regulação em si surgiu como uma democulada democratização de acesso aqui por exemplo eu trouxe o exemplo um paciente do município de barreiras é lá do oeste Bahia já quase Goiás tem o mesmo direito de ser internado no hospital geral do estado localizado em salvador do que um paciente que já está na emergência do hospital de salvador aí você me pergunta como assim Camille vamos por exemplo Raquel está na fila que está na fila de emergência do hospital de salvador para fazer uma cirurgia da coluna ela está com um problema sério precisa fazer uma cirurgia devido aos desgastes mas aí chega a Mônica que mora lá em Barreiras e que lá não tem especialização então ela precisa de regulação porque ela tem que ser transferida para fazer essa cirurgia porque ela não faz ela vai ter as mesmas condições de Raquel de ser internada e de realizar essa cirurgia em Salvador mesmo ela morando em Barreiras isso é uma regulação mas como que funciona essa regulação Mônica que está internada lá em Barreiras devido ao seu problema de coluna que precisa de uma cirurgia urgente o médico e a equipe clínica que a acompanha vai solicitar na central de regulação que é uma parte pública que tem seus canais de atendimento então não é você que vai ligar é o corpo clínico que vai ligar corpo clínico do hospital onde Mônica se encontra vai enviar todo o prontuário médico de Mônica vai enviar a requisição de um pedido de regulação para a central para que a central ajude Mônica o que que essa central vai fazer a central pegando os documentos de Mônica vai analisar a sua urgência e vai ver aonde no estado da Bahia tem alguma vaga para fazer o tratamento que Mônica precisa que no caso é uma cirurgia na coluna então a central de regulação depende do seu médico fazer o pedido e dos seus relatórios e aí essa central vai analisar o seu caso vai te enviar para o hospital adequado às vezes não tem em Salvador mas tem em Feira aqui no estado da Bahia são as duas onde tem Vitória da Conquista a gente tem também alguns hospitais que às vezes as regiões do sul vão para lá mas enfim isso é a regulação aí dentro da central de regulação o que que a central vai fazer ela recebeu o pedido de Mônica só que além de Mônica ela tem mais 15 pedidos iguais ou seja além de Mônica e Raquel mais 15 pessoas precisam da mesma especialidade da mesma cirurgia e aí o que que vai acontecer é aí onde vem o problema da regulação então fazer o pedido de regulação como Raquel trouxe que tem duas pessoas lá que estão com o pedido é fácil o médico faz o pedido agora o problema é o caos da nossa saúde porque se não tem além de Mônica e Raquel tem mais 15 então são 17 pessoas precisando da mesma cirurgia e em Salvador só dois hospitais fazem e esse hospital só tem 5 vagas ou seja dessas 17 apenas 5 vão ser atendidas em Salvador primeiro e aí como que é feita essa escolha é feita uma análise da idade das condições físicas e da urgência infelizmente essa é a verdade então se tiver um idoso e uma criança vai salvar a criança porque por lei ambos têm prioridade mas quando ambos se baterem no mesmo conflito a criança tem prevalência então vai colocar a criança na frente verificou-se que Mônica já está num estado muito difícil de vida que provavelmente a transferência dela para Salvador pode vir a gerar óbito porque ela sequer tem condições de ser transferida da ambulância nessa distância toda mas já Paulo que também é um que está na lista tem maiores condições quem que a central de regulação vai transferir? Paulo então essa é a nossa realidade prática no ECRU por isso que a regulação ela ainda continua sendo um problema porque nosso país ainda é um país que tem muita deficiência na saúde o estado da Bahia é ainda um estado muito baixo em quesito saúde é Salvador e Feira você imagina todo mundo saindo do interior da Bahia para ir para Salvador e Feira não vai ter condições pode falar Raquel é a gente entende esse processo doutora mas muitas vezes a regulação infelizmente peca né por isso que a gente tem várias mortes né durante o pedido de regulação você tem ideia um dos rapazes que eu estou acompanhando ele está desde o dia 25 na unidade emergência da casa 08 esperando a regulação fazer um cateterismo então é assim é um exame em base simples né é tem uma complexidade a ponto de não ter uma fase é em base simples mas quem é que sabe a gravidade e a necessidade desse cateterismo é o médico aí é que eu faço sempre as interrocações quando eu entro nos casos será que o médico colocou na regulação realmente tudo que deveria colocar para ter a urgência ou não a urgência entendeu então são esse tipo de coisa que nós usuários quer dizer eu entendo um pouquinho mas o usuário não entende e aí muitas vezes ficam correndo achando que o profissional no caso o gestor da unidade os profissionais os enfermeiros não estão se empenhando para fazer essa transferência entendeu é uma coisa muito muito dolorosa para a gente que é da saúde porque eu não sou enfermeira não estou eu sou funcionária municipal estou aposentada e estou no conselho de saúde mas isso quando a gente joga de cabeça para servir a comunidade a gente precisa também ter conhecimento de tudo é por isso que cada vez mais eu procuro estudar mas a regulação é uma coisa que infelizmente a gente tinha que ter muito mais espaço que a demanda é muita a oferta é pouca eu sempre digo isso quando eu estou na sua tarefa de saúde em reunião a demanda é muita é mil por cento agora você você me trouxe dois pontos Raquel que é importante a gente salientar aqui o primeiro ponto é que nesses casos de Raquel e nos demais é onde a defensoria entra porque verificando na urgência por exemplo dessas 17 pessoas só 5 vão para Salvador e os demais aí eu vou judicializar por que que eu vou judicializar porque se não tem um hospital público vai ter que ir para um hospital privado aí onde entra a judicialização então 17 pessoas precisam de uma cirurgia na coluna 5 conseguiram ir para Salvador por meio da regulação e os demais procuram a defensoria que a gente vai judicializar se não cumprir a liminar que for concedida normalmente tem um prazo de 48 a 72 horas não cumpriu eu vou pedir bloqueio de verbas e vou pedir para ir para um hospital privado por isso a importância da atuação da defensoria na judicialização dessas ações porque a esfera administrativa ela ainda é muito falha então nesses casos por exemplo que vocês verificaram que a pessoa já está na regulação há um bom tempo procurem a defensoria pública ou se no caso a pessoa tiver condições financeiras e não for nosso assistido um advogado para ajuizar uma ação pedindo a regulação dessa pessoa porque aí se não tiver vaga eles vão ter que justificar não estou transferindo o Paulo porque não tem vagas em Salvador sendo que todos já foram ocupadas por Mônica Raquel e as demais pessoas ótimo bloqueio de verbas e vai para um hospital privado hoje para você fazer um KT3 vamos dizer que custe 5 mil não tem em Salvador não conseguiu bloqueio de verba dos 5 mil vai para um hospital privado paga um hospital privado com 5 mil entendeu então essa é uma das saídas pessoas que estão na regulação e que não foram contempladas com a transferência contempladas eu fiz mesmo num tom irônico mesmo da contemplação então vocês podem encaminhar essa pessoa para a defensoria pública obviamente não o paciente porque ele está internado então é com a família que a gente vai lidar agora tem um outro ponto muito importante quando a gente está com um parente em um estado grave que precisa de regulação ou de algum exame como cateterismo nesse caso que está com as veias entupidas e a gente não consegue qual é a primeira reação da família é o desespero e não adianta a família em desespero chegar para mim e dizer assim não é urgente o cateterismo e o médico não quer dizer que é urgente o médico não quer pedir regulação mas é urgente meu pai vai morrer não adianta gente porque quem determina a condição do paciente é o médico se o médico não faz o pedido de regulação se um médico não fala que é urgente diz que ele pode esperar não adianta vocês pedirem a gente não vai conseguir por quê? porque você não é o médico responsável e se o próprio médico está dizendo que não é urgente que não é caso de regulação não adianta você expedir e isso acontece muito esses dias uma família me procurou dizendo assim doutor ele está no pedido de regulação já tem 10 dias meu pai precisa ser transferido mas não tem como fazer a transferência dele não tem aparato para isso mas como assim tem o pedido de regulação o hospital vai aceitar mas não consegue transferir e fui entender melhor liguei para o corpo clínico dos médicos dela entrei em contato com eles e sabe qual foi a explicação? o paciente estava em estado terminal não tinha mais o que fazer pelo paciente e a transferência dele para Salvador poderia levar a óbito no caminho porque nem a nem suportar a transferência até Salvador aquele paciente suportaria mas a família tão desesperada queria que transferisse para Salvador porque ainda tinha esperança de que Salvador pudesse fazer alguma coisa mas tanto o corpo clínico dos médicos de Salvador quanto o corpo clínico dos médicos de Alagoinhas analisaram a situação e verificou que era um caso terminal assim de dias que não tinha como transferir esse paciente em hipótese alguma porque poderia levar a óbito e eles é quem responderiam então não adianta o assistido chegar em mim pedir e forçar essa regulação sendo que os próprios médicos estão me dizendo que não tem entendeu Rângela já vou te dar a mão a voz é exatamente isso Raquel os médicos estavam falando para a família porque aí eu perguntei eu falei como assim mas vocês falaram para a família a situação desse rapaz que ele está em estado terminal que a transferência prejudicaria falamos doutora mas eles não entendem então esse é um ponto que a gente tem que ter muita sensibilidade de até levar isso porque foi muito complicado para mim trazer isso para assistir eu precisei chamar o nosso núcleo de apoio que é o assistente social e o psicólogo para fazer essa conversa com o paciente porque como que eu ia negar para ele algo que ele estava me pedindo e ainda falar que a família dele estava e o paciente acho que era geritor do nosso assistido ela era filha ainda estava em estado terminal então é algo muito complicado mas que infelizmente a gente fica de mãos atadas porque sem laudo médico para isso a gente não consegue Ângela pode soltar a voz aí Obrigada doutora Então o daquilo É um caso bem emblemático assim ele estava com um diagnóstico acho que levou seis meses a gente buscando a regulamentação e houve a gente acredita em negligência à medida que a gente foi acompanhando e um mês antes dele falecer da pessoa falecer muito querido ele foi internado e eu acompanhei a família no hospital quando cheguei tentei um diálogo e aí na boa sendo educada quem era responsável para eu plantar eu fui para a enfermeira para o médico e eu fui todo pedindo aí a enfermeira me chamou e daqui a pouco a enfermeira saiu me acompanhando e aí na verdade ela foi responder alguma coisa para o médico eu fui com ele aí ela falou o nome do médico e ele falou e eu não queria falar e comecei a falar baixinho porque a família ainda não tinha noção da idade né era um câncer no pâncreas e aí como eu não não tinha certeza se a família tinha essa informação eu estava falando baixinho com ele ele falou você está me incomodando me chamou a polícia e tudo e aí a gente foi no Ministério Público estávamos sem documento retornamos foi negada a documentação e resumo de história ele acabou sendo transferido ele estava na UPA foi transferido para o hospital ficou um tempão a gente aí depois a gente acionou o Ministério Público com a documentação tudo e faltando e nesse meio tempo que ele ficou no hospital ele foi que aí eu considero uma tortura ele foi encaminhado a né de acordo com a esposa dele que ia passando a gente acreditou que tinha um agendamento salvador foi numa van lotada sentada ele já bastante debilitado por isso que eu acho que ele considera uma tortura chegando lá era patriagem ele ficou o dia inteiro na fila em Salvador e a logo em seguida né ele voltou voltou para o hospital ficou uma semana e veio a óbito acho que um dia antes do prazo final do hospital para a remoção dele então foi e assim a gente insistindo houve essa dificuldade de acesso ao documento para o ministério acionar né tomar as medidas devidas e essa questão de dar de colocar o sujeito que estava totalmente debilitado então tem uma série de coisas esse caso a gente colocou no ministério público depois do óbito dele questionando a resposta né a responsabilidade sim para resolver isso é nesse caso Angela até que você me trouxe ele me permite inclusive fazer vários comentários aqui para vocês é o primeiro em relação ao transporte nesse caso em si vocês vão ter que analisar se foi feito o transporte com ele internado ou ele estava fora do hospital porque aí são coisas diferentes quando eu tenho um paciente que está internado e eu peço a regulação para Salvador ele vai via ambulância com uma equipe médica acompanhando ele isso é uma regulação agora se esse paciente não estava internado e conseguiu apenas a concessão do transporte para Salvador aí a secretaria pode colocar aonde estiver vaca salvo se o relatório dele pedisse que o transporte público fosse via ambulância ou de carro particular porque dentro da secretaria de saúde eles te concedem a ambulância um carro particular ou os famosos que a gente chama de topique que são as vansinhas ou as vans existem esses três tipos de carros se ele estava internado ele deveria ter ido por van por van não desculpa por ambulância agora se ele não estava internado aí ele poderia ser colocado tanto no carro quanto na van quem determinaria isso seria o médico dele que teria que fazer um relatório pedindo que o transporte fosse via carro tendo em vista a debilidade dele porque senão a secretaria ela não tem como analisar todos os casos ele estava internado então se ele estava internado houve um erro aí porque se o hospital sabia das condições dele sabia que ele estava altamente debilitado tinha que ter tido o bom senso de no relatório pedir que a transferência fosse via ambulância foi por regulação Ângela ou foi não foi regulação conseguiu o transporte da prefeitura você sabe dizer a gente estava acompanhando o caso mas não era todo dia que eu ia no hospital então a gente acompanhava a gente era informado pela companheira na verdade os dois eram semi-analfabetos então de muita pouca informação e a gente perguntava mas está agendado está agendada ela tinha isso na cabeça estava internado e a gente não se mobilizou nessa questão da viagem porque estava dentro do hospital e acreditava que já ia para o atendimento para fazer iniciar o tratamento após passar por um processo já mas não a companheira dele teve que pedir alguém para olhar ele sem nenhuma retaguarda financeira aí a companheira pediu alguém para ficar cuidando dele ali estava corrido para pegar uma fila aqui outra aqui lá o dia inteiro saiu acho que a noite que aqui geralmente era noite e voltava no outro dia à noite também então foi um dia de foi muito confuso depois a gente relatou tudo isso pegando os documentos inclusive o chamado da polícia que a gente anexou e enviamos para o Ministério Público e até hoje a gente não tem resposta para avaliar isso porque a gente acredita que houve uma negligência do Estado da Prefeitura e a sensação que nós tivemos como a gente estava pressionando estava exigindo uma posição parece que criar essa ideia essa coisa de ir para Salvador para falar estamos fazendo alguma coisa essa sensação que a gente ficou se viveu tudo isso é e essas frustrações são muito corriqueiras viu Angela eu queria até poder te dizer que é um fato isolado mas não é e agora por que eu estou te perguntando isso porque aparentemente teria que analisar o caso tudo mas pelo que você me fala aparentemente não foi um pedido de regulação porque a regulação não passa pela triagem a regulação já é a transferência e a internação a pessoa já vai ser transferida para Salvador e já vai entrar lá e direto ser internada isso é uma regulação ao que me parece foi um pedido de consulta o médico deve ter feito um pedido de consulta para Salvador passar para que ele passasse pelo médico X para conseguir essa consulta o que a rede fez municipal conseguiu um transporte de carro via município que foi essa van na qual ele passou pela tortura física pela debilidade e em seguida dali chegou em Salvador passou pela triagem porque era uma consulta não era regulação e aí era por uma consulta aí nesse caminho que eu acho que de repente pode ter sido o equívoco do médico que precisaria analisar ele poderia ter pedido a regulação na qual ele já seria transferido internado direto mas quando você me fala parece que era uma consulta não era para ele ficar internado em Salvador então como era a consulta acabou fazendo tudo dessa forma prejudicial para o paciente mas era o que o médico tinha pedido entende? de nada e aí em cima disso Ângela quais as consequências que vai ser analisada? primeiro o Ministério Público ele é um órgão muito cauteloso para acusar alguém na esfera administrativa ou cível penal não penal você pensou ele está te acusando você está respondendo processo de crime agora na responsabilidade médica o Ministério Público é muito cauteloso por quê? porque às vezes é o nosso olhar como paciente que nos dói porque houve negligência aos nossos olhos afinal ele com toda a debilidade dele foi via carro chegou lá era uma triagem ficou esperando o dia inteiro então assim aos nossos olhos isso já parece uma responsabilidade médica aos olhos do Ministério Público não ele vai ter que analisar para fazer uma acusação contra o médico porque esse médico não vai responder só civilmente pelo seu ato referente a esse paciente mas vai responder também administrativamente perante o Conselho de Medicina então o Ministério Público ele é muito cauteloso ele vai pedir primeiro ele vai requisitar o prontuário médico desse paciente para saber em que situação ele estava para entender justamente isso que eu falei se era pedido de regulação ou se era pedido de consulta ele vai analisar quais foram as atitudes médicas para ver se o médico estava atuando de uma forma legal ou se ele realmente foi negligente só com base em todas essas informações é que o Ministério Público se ele entender cabível vai ajuizar uma responsabilidade caso o Ministério Público entenda que não gera nenhum tipo de responsabilidade nada te impede de ajuizar fora dele nada te impede de procurar um advogado particular ou a defensoria e pedir um segundo olhar olha eu gostaria de um segundo olhar só que normalmente o Ministério Público tem peso se o Ministério Público dizer que entende que não houve negligência normalmente os demais também vão entender dessa maneira porque eles são muito cautelosos então por isso que toda essa situação que você trouxe vai ter que ser analisado fielmente no caso e outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês é o prontuário médico tá todo paciente tem direito ao prontuário médico e se o paciente em si não pode falar tá acamado tá internado a família pode fazer o pedido muitos médicos vão recusar ah não isso a gente só dá por justiça é mentira eles são obrigados a dar o prontuário médico para o familiar responsável então se você está lá como esposa como filha como pai como mãe você pode requisitar o prontuário então você pode pedir Angela que a esposa desse senhor faça o pedido do prontuário médico o que é o prontuário médico quando você entra no hospital tudo que você faz até o ar que você respira é anotado no prontuário então lá vai estar escrito se foi dado remédios quais eram as condições do paciente se ele tinha condição de ir de carro não tudo vai estar muito bem detalhadinho então você pode fazer esse pedido caso eles não queiram dar para essa senhora o próprio ministério público pode requisitar o prontuário médico ótimo você já até anexou junto a MP ótimo então agora é só analisar mesmo o ministério público vai analisar se cabe uma responsabilidade civil tá essa responsabilidade provavelmente vai ser danos morais e danos materiais mas é é bom porque é preciso movimentar os médicos a gente entende o trabalho deles mas é um trabalho que que qualquer vírgula errada pode levar à morte da pessoa e se ele foi negligente no seu caso se houve realmente uma conduta que demorou para atuar que deveria ter pedido a internação a regulação e não pediu então ele vai ter que responder pelas suas atitudes né muito obrigada inclusive por você trazer esse tema aqui para nós né é bom porque são coisas do dia a dia que acontecem com qualquer um é justamente né Ângela a gente sabe ainda o olhar que tem né que deveria ser ao contrário então é bom você movimentar assim toda essa situação tá fico muito feliz inclusive deles terem o seu apoio porque isso é muito bom voltando então a regulação né do que a gente já até até conversou bastante é um sistema né a central de regulação é um sistema regulação é o ato de transferir a central é um sistema criado para gerir vagas hospitalares e outras necessidades do paciente dentro do SUS e utiliza-se de critérios internacionalmente estabelecidos então a central é uma forma é um sistema de conversar com todos os hospitais da rede pública ele sai perguntando tem vaga para fazer a cirurgia de coluna de Mônica e Raquel não aqui tem vaga não com o Covid virou um caos o que eu tive de ação que assim demorou quase um mês um mês e meio para ser cumprida porque não tinha vaga em nenhum hospital foi um caos inclusive atuar eu imagino para os médicos a frustração que para mim foi extremamente frustrante porque eu não conseguia efetivar as liminares do juiz porque não tinha vaga infelizmente é uma realidade ainda do nosso país e aí eu acabava pedindo bloqueio de verbas para ir para hospital particular e aí enfim eles conseguiam cumprir mas demorava que era 48 72 horas acabou virando um mês então todos os usuários do SUS tem direito a regulação desde que haja comprovação da sua necessidade e urgência como eu falei para vocês Angela por isso que é o que o Ministério Público deve estar analisado se era um caso de necessidade e urgência para a regulação ou se era um caso de apenas encaminhar para a consulta que são coisas totalmente diferentes e que geram resultados diferentes é isso que o Ministério Público deve estar analisando também e como que é feita a classificação desse risco no seu caso por exemplo Angela foi feita uma classificação desse paciente em qual estado ele está qual a condição dele por isso o prontuário médico é muito importante a classificação de risco ela é inclusive definida por critérios internacionais e é uma ferramenta que se utiliza para serviços de urgência e emergência que avalia e identifica os pacientes como atendimento prioritário ou não então o médico vai analisar a gravidade clínica o potencial de risco o agravo a saúde grau de sofrimento então tudo isso é levado em consideração quando ele vai classificar aquele paciente para fins de regulação e se o seu caso não era regulação é porque provavelmente ele não deve ter classificado como urgência ou emergência aí caiu na consulta e aí é aí onde a gente vai analisar a responsabilidade desse médico peraí era um caso de urgência aos olhos de outro médico era então ele foi negligente ele deveria ter feito o pedido colocando ele como urgência dentro desse desse grau né toda unidade todas as unidades tem que seguir esses protocolos internacionais tanto que vocês podem ver quando a gente vai numa unidade básica ou nos antigos pronto-socorro sempre tem lá né a faixinha vermelha ou laranja ou amarela então faixa vermelha são aqueles considerados emergência analisou os graves físicos analisou o grau do sofrimento analisou a gravidade clínica verificou que a emergência está ajada como vermelha muito urgente laranja urgente amarelo pouco urgente verde e não urgente azul e essa classificação tem um protocolo que é o protocolo de Manchester que é quem classifica esse paciente então não é por livre espontânea vontade do médico tem alguns requisitos que ele analisa ali na condição daquele paciente para poder dizer se ele é urgente ou emergente ou muito urgente então essa classificação ela se dá em critérios objetivos mas também o subjetivo porque vai muito ali do tato do médico também de analisar e é em cima disso que se faz o pedido de regulação então concluindo quem faz o pedido de regulação é a equipe médica do hospital onde se encontra o paciente é ele que vai incluir o paciente na lista dessa central e o problema são todos esses que a gente já trouxe antes mesmo do slide as faltas de vagas ou excesso de demanda e também o médico não entender que é um caso de regulação e não fazer o pedido e também principalmente a gente fica adstrito ao relatório médico então por isso que eu te falei Anjo que o Ministério Público deve estar sendo bem cauteloso por isso para ver se é um clamor da família que entendeu que houve uma negligência ou se realmente houve de fato uma negligência são questões que vão ser discutidas e que vai levar a responsabilidade devida caso seja a situação dele se comprovar e judicialização da regulação que é o caso por exemplo que Raquel trouxe e nós discutimos ele está desde 25 de novembro nessa regulação 25 ou 20 não me recordo já está há um tempo na regulação e não está conseguindo cabe a judicialização então essa família normalmente procura a defensoria pública para que eu ajuize a ação para isso eu preciso de alguns documentos básicos primeiro documentos pessoais do paciente e a carteirinha do SUS preciso de todo exame médico por exemplo do cateterismo que Raquel trouxe eu vou precisar dos exames que comprovem ou se não for exame que seja as análises médicas do entupimento da veia da necessidade de fazer o cateterismo da idade normalmente do paciente principalmente se for uma idade avançada o cateterismo se torna um grau de risco maior ainda então eu vou precisar de todos os exames ressonância médica raio-x tomografia o que tiver em relação a sua doença que comprove ali a necessidade da regulação vocês podem trazer para nós o prontuário médico como eu falei alguns médicos não concedem se não conceder eu faço um ofício a parte assina a família assina e a gente consegue esse prontuário médico mas se Angela disse até que conseguiu acredito que hoje os médicos já devam estar mais conscientes de que o prontuário médico é um direito do paciente então ele tem que receber o prontuário esse além do prontuário tem que ter um relatório médico com o pedido da regulação como eu trouxe para vocês na situação anterior porque que não tinha o relatório médico pedindo a regulação porque toda a equipe entendeu que ele estava em fase terminal e se estava em fase terminal não compensaria nem sequer a regulação porque a transferência não mudaria nada na vida dele não existiria mais tratamento não tinha mais o que fazer por aquele senhor então por isso que não houve pedido de regulação e aí eu não consigo ajuizar uma ação para a livre vontade do assistido se não houver o pedido da regulação através do médico a gente não consegue nesse caso de Raquel já tem um pedido está demorando então não consegue efetivar vou ter que fazer via ação judicial a descrição porvenorizada da urgência e dos riscos não basta só o pedido do médico ele tem que no relatório dele me informar a urgência olha se ele não for transferido imediatamente para fazer essa ressonância ele pode vir a óbito tendo em vista que há coágulos de sangue na verdade suspeitas de coágulo de sangue na cabeça então ele precisa urgentemente de uma tomografia e de uma ressonância magnética do pescoço porque ele pode vir a ficar tetraplégico e a lagoinha não faz então está justificando essa urgência e por que? justamente porque como a gente falou na regulação existem várias pessoas na mesma condição e vai ser atendido prioritariamente quem estiver num grau de gravidade maior por isso que é o médico quem depende de tudo é o médico quem tem que escrever pormenorizadamente a situação daquele assistido em regra a liminar é concedida em 48 horas às vezes ela já concede de imediato às vezes ela pede para ouvir em 48 horas o estado o estado não se manifestando ela concede eliminar então vai muito de juiz para juiz às vezes a gente a juíza via plantão judicial que é o plantão à noite ou no fim de semana precisa daquela transferência urgente e às vezes ali mesmo o médico já o juiz quero dizer já concede eliminar e a gente já tenta cumprir com o médico tá mas na prática queria ser mais positiva com vocês mas na prática ainda a regulação nem sempre eu consigo cumprir dentro do prazo legal o juiz até dá 24, 48 horas mas nem sempre o estado tem ah mas e aí não tem nada a fazer tem tem multa normalmente a liminar do juiz sempre vem assim é determino que no prazo de 48 horas Raquel seja transferida para Salvador para fim de realizar tal tal procedimento sob pena de multa diária de 300 reais então passou as 48 horas e não foi concedida eu peço a execução daquela multa peço o bloqueio de verbas para que seja transferido em hospital particular caso a justificativa seja a falta de vagas então sim tem sequelas para o estado que é a multa tá e aqui é o que eu coloquei o bloqueio de verbas públicas e hospital privado bom de regulação também era isso é o tema mais polêmico porque é o tema que ainda gera mais sequelas até do que a falta de medicamento mas eu acredito que eu tenha abrangido todos os quesitos tanto de esfera administrativa judicial quanto de prática quanto de teoria ficou alguma dúvida para vocês sobre esse assunto alguém ainda quer tirar algum caso que nem Angela trouxe Raquel tem algum caso específico que queira trazer para que eu possa dar um olhar jurídico fiquem à vontade tá bom então não ficamos com dúvida nesse assunto né aqui agora o que eu preparei para vocês de saúde ela foi finalizada tá como eu falei para vocês eu nem queria me estender até as 17 por ser um tema muito cansativo quero trazer só um ponto que é bem mais tranquilo vou até tirar a apresentação aqui para a gente se ver pronto o que eu queria trazer aqui apenas para fingir somar um pouquinho mais mesmo é a parte da saúde mental quando a gente fala de saúde mental antes da lei antimanicomial ela a gente sempre via a pessoa com transtorno mental como uma pessoa deixa eu só mudar meu layout aqui que eu não estou vendo vocês a hora que eu tirei deixa eu ver isso aqui não ai agora eu estou senão só estava eu na tela principal antes disso era sempre meio que quase que unânime o internamento de pessoas que internamento de pessoas que tinham algum problema de saúde mental hoje com essa lei mudou-se muito e também com o estatuto da pessoa com deficiência vou trazendo de uma forma bem simples para que a gente possa encerrar não quero cansar muito vocês hoje o estatuto da pessoa com deficiência ele traz que a pessoa que tem algum tipo de deficiência não é considerado mais um incapaz não é porque ele tem uma deficiência que ele vai ser considerado incapaz ele só vai ser incapaz para os atos da vida civil ou seja aquilo que rege o financeiro dele então se uma pessoa que tem saúde mental com algum tipo de tratamento está em tratamento da saúde mental faz utilização do CAPES de remédio ela não é considerada incapaz por si só ela é apenas considerada incapaz para reger os atos da vida civil isso é muito importante a gente ter em mente porque às vezes a gente acha que uma pessoa que tem um problema mental que faz uso do CAPES já tem que sofrer uma ação de curatela já tem que ser interditada porque ela é incapaz para tudo não ela é incapaz apenas para a vida civil e isso se o médico assim descrever tá então se o médico entender que ela é incapaz para gerir os seus salários seus bens tá saindo vendendo tudo tá perdendo salário aí nesse caso pode vir a gerar uma interdição dentro disso os pontos principais hoje da saúde mental são os CAPES por quê? porque o tratamento ambulatorial hoje é a regra antes era o internamento o que é a internação? o que é isso? antes mesmo de passar por um tratamento voluntário já se pedia a internação da pessoa ou ela já ia para os famosos sanatórios ou manicômios e lá ficava e hoje essa não é mais a regra hoje a regra é o tratamento ambulatorial que é o tratamento com remédios em casa e com a equipe do CAPES caso a pessoa ainda assim não consiga pelo tratamento ambulatorial ter resultados e a família e a equipe médica entenda que é caso de internação será preciso alguns requisitos existe a internação voluntária então eu mesmo posso ir lá e pedir a minha internação olha eu quero me internar eu realmente preciso principalmente quem tem surtos psicóticos causados por causa do álcool e da droga ele pode pedir a internação voluntária dele mas vamos supor que eu não quero parar de usar álcool e droga eu tenho surtos psicóticos muito sérios problema de esquizofrenia tratamento ambulatorial eu não tomo direito eu quase não vou eu não faço questão o que fazer? a família pode pedir a internação dessa pessoa então a internação ela é o que a gente chama de última raça é só se realmente o tratamento ambulatorial não gerou eficácia ou se aquela pessoa não vai até o CAPES não quer saber do tratamento ambulatorial foge dos médicos por quê? porque a gente está intervindo num direito dele então nesses casos a família pode pedir a internação que é chamado de internação involuntária como o próprio nome diz não é voluntária ele não foi por livre espontânea vontade ele foi porque um terceiro pede para o juiz para interná-lo e a mesma coisa num hospital particular vamos supor que eu tenha condições de internar o meu filho que está tendo surtos psicóticos e que não faz o tratamento ambulatorial numa clínica particular se eu tenho essas condições eu posso fazer o pedido da internação involuntária como esse terceiro interessado agora se eu quero se eu preciso da saúde pública e eu quero pedir a internação eu vou pedir para o juiz eu preciso ajuizar uma ação pedindo a internação compulsória daquela pessoa uma vez que o tratamento ambulatorial não tem sido suficiente tem que ser comprovado CAPS tem que fazer um relatório dizendo que aquela pessoa tem surtos psicóticos juntar a SID da doença e dizer que ele realmente não comparece ao tratamento ambulatorial que o tratamento ambulatorial por si só não produz nenhum efeito naquele paciente aí sim o juiz vai analisar a internação agora qual que é o maior problema hoje da humanidade são os surtos causados por alto e droga um usuário de droga ou um alcoolismo muito severo por si só não leva a internação da pessoa porque a internação da pessoa ela é para surtos mentais então tem que ser o uso do alto e da droga tem causado surtos psicóticos mentais naquela pessoa aí sim o juiz vai pedir a internação vai determinar a internação daquela pessoa agora o simples fato dele ser um usuário e não tem surtos psicóticos não entra nessa lei da internação você pode até tentar de forma privada mas na rede pública tem que comprovar esses surtos psicóticos a falta do é muitos casos que eu pego os surtos que a pessoa tem pós a droga é tenta violentar a mãe bate na mãe quebra tudo pega uma faca fala que vai matar a mãe ele está em surtos psicóticos esses são surtos psicóticos agora pelo simples fato dele ser um usuário na espera pública a gente não vai conseguir essa internação precisa ter o surto psicótico problemas mentais mesmo tá e dentro da saúde mental eu queria trazer os tratamentos que a gente chama de alternativos mas não no caso que a gente estava falando de remédios não mas assim tratamentos que podem nos ajudar e que hoje são incluídos na lista do SUS que são as terapias holísticas por exemplo como o reiki como as terapias de autoconhecimento como a psicologia são formas que se encontraram de tentar o autoconhecimento para a pessoa então é uma forma de prevenir futuros surtos psicóticos que hoje estão na lista do SUS a acupuntura a terapia holística da cromoterapia do reiki são coisas que hoje o SUS concede porque foi comprovada a sua eficácia eu mesmo eu sou reikiana eu sou consteladora familiar eu sou pratica de barras eu me especializei em várias terapias holísticas e alternativas para que quando a pessoa que chega até mim na demanda de saúde eu possa também ofertar essas terapias de forma gratuita para aquela pessoa então quando eu sinto que aquela pessoa está com algum problema além da saúde física mas também mental tem gerado grandes desgastes eu ofereço também essas terapias que hoje estão na lista do SUS que até o doutor Clérison comentou no começo então foi pensando nisso que eu me especializei na constelação familiar me especializei no reiki no barras porque hoje são terapias que te ajudam na sua saúde mental claro que não para surtos psicóticos que precisa do tratamento ambulatorial mas é uma forma que encontra-se de equilibrar também todo o sistema e hoje é concedido dentro do SUS e vocês podem fazer o uso dessas terapias também terem conhecimento delas e fazerem um uso basta o pedido ali levar para o SUS e fazer o uso dessas terapias bom meus amigos é isso acho que de saúde consegui trazer tudo para vocês há algo que eu não falei que vocês gostariam de perguntar que vocês tem algum assunto você fala ah doutora eu queria saber aquele assunto assim assado que vocês queiram podem falar agora também que a gente ainda tem meia hora eu falo para vocês também sobre esse assunto não tem problema tá não nenhuma dúvida podemos encerrar então por aqui para vocês está tudo ok ficou tudo claro reiterando novamente vou enviar esses slides todos para sdep.pedagogia para que ela possa enviar para vocês e qualquer dúvida também eles têm o meu contato e pode falar comigo tá bom pode falar Raquel primeiro eu gostaria de agradecer né a sua explanação que nos deu realmente pelo menos a mim deu um norte muito grande né não sei se vou estar no conselho para o ano vou tentar mas com esse norte que eu recebi agora com essas orientações todas tenho certeza que se eu não for ficar no conselho eu estaria atuando muito bem enquanto defensora popular né pelo menos na área da saúde em todas as áreas que já tivemos aula agradecer realmente que a senhora trouxe assim com a clareza né os assuntos e nos dando orientações preciosas muito obrigada mais uma vez eu agradeço a SDEB que está nos ofertando esse curso está realmente sendo muito produtivo para a gente gratidão que bom Raquel fico muito feliz porque era um tema que eu estava bem receosa e quando o Clareson falou que era só eu falei meu Deus falar de saúde numa voz só não é fácil não porque é um tema complexo tema desgastante que exige requisitos mas eu fiquei muito feliz eu realmente tenho prazer em falar é uma coisa que eu gosto qualquer assunto que você me perguntar eu gosto de trazer informações faz parte inclusive da minha função que é a orientação jurídica e fico muito feliz Raquel de saber que eu trouxe isso tudo de forma muito didática para vocês mesmo sendo um tema cansativo eu realmente fico muito feliz e o pouquinho que vocês tenham pego vocês podem complementar depois com os slides porque aí nos slides eu coloquei tudo bem detalhadinho também para que esqueci o que era aquilo mesmo que ela tinha falado está lá nos slides bem certinho para vocês tá e agradeço muito a Escola Superior pelo convite de coração as meninas aqui ainda presente fiquei muito muito feliz pelo convite espero mais convites contem sempre comigo no que puder ajudar e se ainda surgir alguma dúvida o pessoal da SDEB tem meu contato eles enviam para mim qualquer coisa tá é um contato aí como eu brinco que é para sempre é meu dever estar sempre levando orientação jurídica a todos tá de nada de nada muito obrigada Ângela Paulo muito obrigada viu excelente aula aproveitando depois a gente vai até convidá-la para um outro momento a gente tem um outro curso com essa mesma temática e assim excelentes contribuições viu muito obrigada mesmo com prazer também te conhecer prazer todo meu gente então é isso podemos encerrar descansar um pouquinho a cuca que ela queimou demais de nada Zilda que bom Mônica de nada fico muito feliz de ter somado um pouquinho para vocês tchau tchau